Fala meu jovem, eu sei que você estava com saudade dessa carinha bonita desse cara gato que vos fala aqui, né? E hoje, como sempre, temos um convidado muito especial aqui, né? Eu costumo dizer que daqui a um dia isso aqui vai virar um asilo, tá? A gente cuida bastante dos nossos velhinhos da bolsa, sacanagem, gente, nossa, ele vai me matar. Antes de mais nada, antes de você pular esse episódio, inclusive, segue a gente lá nas redes sociais, arroba os traders podcast, tá? Não tem jeito, nós ainda não temos fake, tá? O meu perfil, arroba Vasco Mamed, esse host ignorante que vos fala aqui, aprendiz assim como todos vocês, arroba Vasco Mamed, M-A-M-E-D-E. Se te pedir dinheiro no privado, você já sabe que não sou eu, tá? Porque se eu for te pedir dinheiro, eu vou te ligar, beleza? Tô brincando, tá? Não vou te pedir dinheiro. E hoje, mais uma vez, a gente tem um convidado aqui que, pra mim, talvez seja um dos convidados com a maior experiência, o tempo de mercado, que nós já recebemos aqui no podcast. Ele, que tem... Quando ele falou, eu fiquei... Né? Fiquei pensando, falei, gente... Ai, o dia que eu tenho ganho, eu acho que eu sei muito, aí quando o cara fala o tempo que ele tem de mercado, eu falo, ai, Jesus, eu vou apanhar muito ainda, meu Deus. Quarenta e um anos de mercado. Quarenta e um anos de mercado. Também conhecido como... Fraja, pros íntimos. Pra vocês, Fraja ou Frajola, Rony Albert. Sim, senhor. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, o nosso convite de ter vindo aqui. Imagina, eu que agradeço estar aqui. Imagina, a gente que vai aprender muito com esse cara hoje e ele não sabe o tanto que a gente aperta as pessoas aqui no podcast, né? Imagina, é o que eu vim aprender aqui, pô. A gente quer saber tudo. Opa. Tudo. Começar por café ou cerveja. Tô brincando, não fala que nós já sabemos, mas eu já sei. Os dois. Cerveja primeiro, café depois, pra dirigir. Fraja, conta pra gente aqui. Quando você fala assim, putz, eu tenho quarenta e um anos de mercado, né? E, vamos lá, modéstia à parte aí, tá, gente? Sem puxação de saco. Você olha pro cara, você fala, esse cara não tem tanta idade assim, não. Ou tá esticado no butox pra caralho, na hormonização facial, né? Tá na clínica, deu a cirurgia plástica e etc, né? E a gente pensa, pô, como é que o cara tem quarenta e um anos de mercado? Quantos anos você tinha quando você começou? Onde você começou? E por que que você começou? Tá bom. Tinha parente, alguma coisa? Nada. Não tinha parente nenhum aí. Minha vida começou o seguinte, né? Meu pai tinha uma ótica, né? E normal. E dali a pouco, quebrou. Meu tio quebrou meu pai. Tivemos problemas familiares e acabou quebrando. E dali, começou as dores de cabeça. E aí, eu fui trabalhar. Né? Pensei trabalhar. Tá. E aí, eu fui trabalhar com um cara que era técnico de televisão. Tá. E dali, ele acabou também saindo fora. Também não era pra mim, também acabei saindo. Eu fui trabalhar numa borracharia. Olha isso, meu. Uma borracharia que vendia pneu também. E isso? Você tinha quantos anos isso aí? Ah, eu tinha 13 pra 14 anos. 12, 13, 14 anos. Tá. Aí também, aí o cara falou, ó. Vai lá cobrar um senhor ali. Só que esse senhor não era muito bom não, né? Eu falei, não vou lá. E vou, não vou, vou, não vou. Aí eu fui lá e falei, ó. Ele falou, só não vou meter a mão na sua orelha porque você é menino. Eu falei, tá bom então. Então, voltei lá. Aí o cara falou, bom, vai lá e fala, se ele não pagar, eu falei, não sou garoto de recado. Então, você tá na rua. Ele falou, tá bom então. Me pagou. Aí eu falei, e agora? Preciso trabalhar. Aí, procuro emprego daqui, procuro emprego de lá. Aí eu vi que o Banco Brasileiro de Desconto pegava menor. Aí eu falei, eu vou lá. Aí eu fui, peguei o trem. Foi até Cidade de Deus. Tá. Aí eu fui lá, fiz uma fichinha, foi aprovado. Fiz o teste que precisava fazer, matemática, português e tal, beleza, datilografia, a gente já tinha, que era obrigado a ter, né, datilografia. Sim, sim. Porra, baita teste, né? É, porque senão... Sim, principalmente naquela época. Porra, imagina, né? Aí, aí moral da história, aí o que eu fiz? Entrei no banco. Tá. Aí, pegava, saía da Zona Norte até Cidade de Deus. Então, eu pegava, né, o trenzão. Aí, um dia, eu tô lá no departamento de acionista, me colocaram. Aí falaram, ó, meu, a partir de hoje, você não trabalha mais aqui. Aí eu suava frio, rapaz. Foi, pelo amor de Deus, eu preciso de emprego e tal. Não, você é muito pequeno pra vir esse horário, porque a gente entrava mega cedo lá. Eu precisava estar no máximo sete horas da manhã no banco. Então, a pessoa, ah, então já começava o pico cedo. Eu falei, pô, pelo amor de Deus. Eu falei, não, você vai trabalhar no mesmo departamento, na agência Nova Central, na Avenida Ipiranga. Eu falei, nossa, tá bom. Então, eu fui lá, fui pra, no prédio da Avenida Ipiranga. E dali, comecei minha carreira. Quer dizer, no mesmo departamento. E aí, foi. Aí, de lá, fui chave de sessão, subserviço, operador do mercado de capitais, gerente do mercado de capitais. E aí, fui até, até, aí, comecei na Bovespa, né, que já tava já. Aí, depois, no Bradesco, é bom que você começa a rodar, né. Aí, você vai pro Open Market, que era, na época, que mexia com papéis, né. O que é esse papéis? Letras financeiras, né, LTN, CDBs, etc. E aí, foi. Aí, pregão de bolsa. Aí, um dia, montaram a tal da BMF. A nova bolsa. Bolsa de futuros. Mas, já tinha a BBF, já tinha outras mais, né. Já existia a bolsinha. Aí, fui pra lá. Eu queria coisa nova. Aí, fui lá e saí do banco. Porque eu queria coisa nova e o banco ainda era muito travado. Aí, eu fui pro Lloyds Bank. Quer dizer, eu já operava, já, alguma coisa de futuro na BBF, no Rio. E aí, depois, foi pro BMF e aí foi embora. Aí, deslanchei. Em todas essas instituições, basicamente, em determinado momento, você era um trader. Era. Aí, já tinha, já, formação, já, né. Tá. Já, porque é o seguinte. No Bradesco, tinha a famosa Center For, né. Que era o centro de treinamento do Bradesco, né. Tá. Chamada Center For. Né. Tá. E lá, eles já te preparavam pra isso. E lá, você não podia reprovar. O mínimo que você tinha que tirar era sete, mas você tomava um puxão de orelha. Reprovado, você tava na rua? É. É. Você era encostado no banco e dali, você ia fazer... Ali, você ia morrer ali. Tá. Entendeu? Então, você não podia ser reprovado. Então, você tinha que malhar mesmo. Você tinha que estudar. Você ficava 30 dias dentro do banco. Na Cidade de Deus, tinha as casas lá, né. Para os funcionários estudarem. Então, você ficava estudando lá dentro. Nesses 30 dias. E eles se treinavam bem. Quem agora virou Fundação Bradesco, né? Tá. A gente pode dizer que você se formou, vamos assim, com uma base mais sólida enquanto um operador de mercado financeiro dentro do Bradesco? Ou você acha que foi em outra instituição? Na verdade. Basicamente. Porque, assim, na época, inclusive, pô... Hoje a gente não tem essa... Na época a gente não tinha essa enxurrada de material, enxurrada de gente que diz que ensina. Existem os que ensinam e os que dizem que ensinam, enfim. E como que se dava isso? Como era isso? Você formou onde, vamos assim, se dizer? Na verdade é o seguinte. A base toda, e um bom conhecimento, foi em cima do Bradesco. Legal. Pensava o que era uma ação, como é que se fazia uma subscrição de ações, como é que se fazia, etc. E aí foi. Aí, a base foi muito grande. Como é que fazia, como é que era a negociação, como se fazia um open market, como é que era um over, como não era uma taxa, como é que se fazia. Porque antigamente você tinha o ATN, o RTN, você tinha BTN, você tinha N, né? Mercado que você era obrigado a saber. Quer dizer, então, tá. Por causa da hiperinflação, etc. Então, você tinha muita coisa. Então, você era obrigado a estar se reciclando toda hora. E o banco te dava oportunidade pra isso. E quando eu saí do banco, eu aprendi com o pessoal que já ajudou a montar a bolsa, a Bovespa. Quer dizer, que são velhos. Aquele exemplo, né? O senhor Nelson Spinelli ensinou muita coisa, né? Que era da Spinelli Corretora. Aí eu vim aprendendo com outros também, que outros velhos, né? Que me ensinou até mercado internacional. Quer dizer, a bagagem que eu vim aprendendo... Pô, que nem quando nós íamos pro pregão, pô, a gente não tínhamos gráfico. A gente fazia com papel milimetrado. Entendeu? E aí os cálculos que a gente fazia, nós não tínhamos HP. Quer dizer, a gente tinha que fazer cálculo aonde? Ali naquelas maquininhas. Quer dizer, então a gente usava o quê? Canetinha Silva Pen, que parecia uma caixinha de cigarro. Tá. Né? Com uma plancheta e um quadriculado. Quer dizer, então, como falam hoje, times in trade, nós fazíamos ali. Então, quer dizer, tudo a gente fazia o gráfico na mão. Cara, que loucura. Então a gente fazia... A gente fazia o gráfico mesmo? Você usava gráfico de Kendall ou na época vocês gostavam de utilizar outra forma de desenhar? Ponto figura? Ponto figura. Porque não existia gráfico de Kendall. Tá. Ele veio bem depois. Tá. Era de linha e ponto figura. Tá. Que aí você ia fazer... Dali você puxava os cálculos. Tá. Dali você ia montar teu fibro. Dali você ia fazer o que era o MACD. Fazer os cálculos que você tinha que fazer pra ver, calcular a volatilidade. Como é que você calculava, por exemplo, o indicador de MACD? Na mão? Na mão. Tudo era na mão. Então você tem que calcular o beta da carteira. Você tem que fazer tudo na mão. Nada era... Raiz. Isso é raiz, né? Isso é raiz. Aí você chega pro cara e calcula aí. Como é que é o delta do S&P? Qual é a volatilidade do S&P? Me dá a volatilidade do VIX. Não, isso é certo. Qual vai ser? Qual o delta do dólar hoje? Putz. Só ouvi falar. No máximo, no máximo, no máximo. Se você falar isso pra alguém hoje que a pessoa vai fazer, é pegar num sistema informatizado. Vai procurar. Informatizado, né? Aí o cara entra no site da BMF e vê qualquer coisa lá. Isso aqui não é... Que legal, cara. Então, quer dizer... Então, eu peguei o raiz. Nós fomos lá quebrar pedra mesmo. Que legal. Nós fomos lá pra ver realmente... Aí nós aprendemos o que era. Aí, o que que acontecia? A BMF começou a fazer reciclagem. Por quê? Porque o Forbes, que era um advogado também, muito bom, e ele trouxe o mercado internacional pra cá. Que foi um... Ele, Dorival, da BMF, que ajudaram a montar a BMF. Então, ele trouxe o mercado internacional pro Brasil. Bacana. E daí, ele formou um pool de gente pra levar pra lá pra aprender. Foi aí que ele chamou quem era bom e quem não era. Aí ele trouxe o Edemir, que foi... O Edemir Pinto, que foi presidente da Bolsa. Certo. Trabalhava na Bovespa. Funcionário da Bovespa. Pra lá. Trouxe o Randolfo. Foi trazendo o pessoal todo. Pra quê? Pra trabalhar na BMF. Então, ela era forte, hein? Já era um dos caras. Porque só aí começou a BMF, começou a pegar força. E aí, você viu que ele virou... Quer dizer, amigos, conheço eles há um bom tempo. Então, quer dizer... Aí nós fomos estudar lá fora, conhecer o mercado. Principalmente Chicago. Por quê? Porque a nossa ideia era fazer uma bolsa em commodities fortes. Porque nós acreditávamos, na época, que o Brasil seria o celeiro do mundo. Naquela época. Naquela época de 80. Tá. Você pode perguntar isso aí pro Luiz Maurício. Professor Luiz Maurício, que é muito amigo, inclusive. Entendeu? E nós conhecemos o John Hull. Mestre das opções do Black and Shoes, né? Sim. Que legal. Então, inclusive, o Luiz Maurício ficou lá nos Estados Unidos, né? Foi aprender. Foi trabalhar lá de tudo. Então, a história dele também é linda. Tá. Entendeu? Pra quê? Inclusive, até pra fazer o livro. Meu nome tá no livro lá dele também. Eu até agradeço ele. Porque o Jardim escreveu algumas partes lá, né? E pode trazer o mercado pra cá. Aí o mercado, o que aconteceu? Começou a deslanchar. Porque o carro-chefe foi o índice, né? Certo. E aí, depois do índice, começou a taxa de juros. Aí, depois veio o dólar. Tá. Pra depois poder andar. Porque, na verdade, o DI substituiu o CDB. Que era negociado lá. Não sabia disso. E aí, depois começou. Que era o spot, o ouro também, né? Tá. O ouro. O índice ouro. As CDBs, né? O RTN, OTN e tudo mais. E aí, começou até. Se eu falar pra você que na Bolsa teve frango congelado, você acredita? Não. Não acredito. Teve um contrato de frango congelado. Suíno. Você acredita nisso? Durou muito tempo esses contratos, né? Durou bastante. Durou bastante. Que legal, cara. Aí, depois até a sadia quebrar e etc. Outros quebraram e depois eliminaram. Que aí tivemos um tempo de inflação muito alta, né? E aí, o mercado mudou. Aí, nós precisamos. Depois do real pra cá, o mercado virou outro. Outro mercado. Quer dizer, então, tivemos um outro nicho de mercado, né? Tá. O frágil. E o mercado, desculpa descortar, o mercado virou muito profissional. Ficou profissional demais. Você não tem noção o quanto o mercado veio se profissionalizando dali pra frente. Você não tem noção. E aí, foi quando teve a divisão. Quem era e quem não era. Quem era bom, ficou. E quem era balela, foi embora. Sim. Por quê? Porque nós começamos, só pra interar aí, perdão. Cara, com vontade. O que mais empolgou a gente foi naquele primeiro filme de Wall Street, lembra? Tá. Que teve aí. Nós fomos convidados, inclusive, pra assistir, né? Nós vamos premiar do filme. Tá servindo um whisky ruim pra caramba. A Wall Street deu a dor de cabeça. Detalhe. A lembrança dele. A lembrança dele. O whisky ruim pra cacete. O chamado Wall Street deu dor de cabeça no mercado inteiro. Muito bom. Então, nós queríamos ser os iupes americanos. Por quê? Porque o pessoal ganhava muito bem, se aposentava cedo e a gente ficava milionário. Tá. Então, nós queríamos ser vistos assim também. Por quê? Nós éramos operadores de pregão. Né? Fazíamos... Só nos fazíamos fazer chover. Porque o resto nós fazíamos tudo e mais um pouco. Arbitragem com o Banco Central. Eu era díner do Banco Central. Quer dizer, a gente fazia arbitragem pra tudo que era lado. Então, a gente fazia, mandava no mercado. Show. E por que não ganhava bem? Foi aí que começou o mercado. Quanto você ganha aí? Tanto. Quer vir pra cá? Paga o dobro. Opa. Então, você começou a dança das cadeiras. E aí começou quem era bom e quem era ruim. Que ano? Que ano que... Você consegue se recordar de que ano era mais ou menos que começou essa dança das cadeiras? Que começou essa... Oitenta e oito. E aí foi. Noventa. Essa valorização. Oitenta e oito. Oitenta e nove. Noventa. E aí foi. Operador de pregão também. Que bacana. Teve uma safra muito boa. Os antigos, nossa. Então, teve muita coisa boa. Que bacana. Só quem sabia mesmo que ficava. Quem era ruim... Fazava. Entendeu? Então, teve os caras bons e os caras ruins. Então, teve... Por isso que teve os caras que ficaram e os caras... Conseguiram ir embora. Então, quer dizer... Os que ficaram diretor de área. Outros que não acharam bem. Quem conseguiu estudar... Pegar firme. Saber o que era mercado. Estudar bem. Estudeu muito bem no mercado. Porque o mercado é estudo, cara. O tempo todo, né? O tempo todo. 24 horas. Você tem que viver pro mercado. Você vê só. Vim casar muito tarde. Vim ser pai aí há seis anos. Sabe? Praticamente. Eu tô com 57 anos. Mas você casou tem pouco tempo também? Tem... Eu tive um casamento falido por causa do mercado. Tem muitos carros desse. Tem bastante, né? Entendeu? Então, quer dizer, por quê? Porque você acaba se doando pro mercado. Perfeito. Quer dizer, quem vai chegar aí e acordar... Quatro e meia, três horas da manhã pra ver o mercado. Aí você vai dormir. Quatro e meia, você já tá de pé. Tomar banho, catar. Colocar o terno e ir embora pra um banco. Tá louco. Tá? Pra chegar cedo. Cinco horas da manhã. Você sai de casa que nem outro. Eu acordo cinco horas da manhã. Cinco e meia eu tô na rua já. Mais tardar, seis horas eu tô dentro do escritório. Forte. Até hoje? Até hoje. Meu relatório tá pronto sete e quinze. Que eu tô passando pro cliente. E meu morning call às oito horas da manhã tá lá. Todo dia eu assisto. E seu morning call você faz gratuito no YouTube? Estou no YouTube. No seu canal? No meu canal. Nós vamos falar dele no final, mas qual que é o canal? Oficina do Frágio, né? Oficina do Trader, né? Oficina do Trader. É, Oficina do Trader. Tá. Meu canal. Tá. E tem uma história aí que você mencionou por cima, que você chegou a... Você e um parceiro seu, vocês chegaram a viajar. Vocês foram, acho que, pros Estados Unidos. Logo no início lá, né? Pra poder aprender mesmo, né? Pra poder ver como... Como se diz, deixa eu conhecer o ar que esses caras respiram aqui. E o que que eu consigo aproveitar disso? É o seguinte... O que você foi fazer lá, basicamente? Como é que é isso? Muita, isso é uma história muito hilária, né? Porque foi o seguinte... Fala em inglês para reverbar e not your hand. Maravilhoso, né? Então, puta, o inglês é que nem gato arranhado, né? Tá. Então, vambora. Precisa aprender. Tá. Desafio. Ô, banca daqui, banca de lá. Bora. Luiz Maurício também foi. Chegamos lá pra ver o que que era. O que que era a Bolsa de Nova York? O que era Chicago? Como é que os caras negociavam? Como é que não era? Como é que funcionava? Como é que não funcionava? A Andima bancava, ajudou, patrocínios. Tiveram... O mercado em si queria o negócio funcionando. Vamos situar. Que ano era isso? 1988. Tá. Beleza. Aí o que aconteceu? O mercado já querendo explodir. Porque em 86 a Bolsa fundou. Tá. Então, mas o mercado queria mais. Por quê? O mercado de opções. O pessoal queria opções. Então, a gente precisava aprender mais. Nós precisávamos ser profissionais. Principalmente no mercado de opções. Então, aí conhecemos. Aí, pô. Tá, tudo bem. Black & Choice. E aí? Fazer... Tá, e aí? Como é que se faz? HP. Pô. Não tem HP. Aparece as HPs. Né? Começou a aparecer. Porque era difícil trazer um HP. É muito cara. Sim. Aí começou a vir. Aí tinha um cara, um senhor na 3 de dezembro ali que vendia. Aí eu conseguia o HP pra nós. Então, a gente pagava uma fábula. Aí o pessoal trazia. Aí a gente ia arrumar uma Texas que coloca um cartão que programava. Putz. Aí era... Cara, que loucura. Olha isso. Que legal essas histórias. Isso é muito louco, cara. O negócio louco, então... Pumba. Aprendemos. Lá conhecemos o John Rue. Tá. Putz. O John Rue. É o açucarapapa das opções. Black & Choice e tal. Pau no gato. Aí o Luiz Maurício falou. Meu, vou ficar por aqui. Não. Disse que... Não. Vou. Arrumou um jeito e foi estudar lá. Estudou. Hoje o livro dele é maravilhoso. Que legal, cara. Aí nós conseguimos até fazer, né? Cálculos, né? De opções de FX, né? Tá. Hoje em dia aí muita gente procura o Santo Graal, mas ninguém sabe que tá lá dentro também. Muita coisa, né? Bacana. Quer dizer, por quê? Conhecimento. Que é o famoso VTC, né? O famoso V... O cálculo de FX. De opções de FX é o VTC. Cara, e... Você vê a Blackstone aí com Garma, né? E quando vocês trouxeram isso pra cá, basicamente? Vocês foram lá, vocês ficaram lá um tempo... Aprendemos, né? E tem muita coisa. Nós aprendemos bastante coisa. Mas aí, traz pra cá. Como é que implementa isso aqui? A gente aprendeu porque já tinha gente já ensinando, né? Aqui. Tá. Que eram os próprios professores da B3, né? Da BNF. Bacana, bacana. Porque tinha muita gente boa que já aprendeu lá. O Forbes mesmo já treinava o pessoal, né? Tá. Tanto eles, Renato Teixeira na parte da agrícola, né? A Ana na parte de opções. A Regiane na época na parte de garantias, né? Pra montar risco, né? Na área de risco. Até onde podia chegar, dos limites, etc. Quer dizer, então, era um negócio... A gente tinha um certo limite. Operacional que a gente montava também. E na época eu fui chamado, inclusive, pra trabalhar na B3. Na BNF. Né? Eu não fui. Tempo? Ou falta de interesse? Ou os dois? Não. Porque é o seguinte, eu na corretora tinha cargo. Eu já era executivo. Entendi. E eu ganhava muito mais. Tá. Eu ia falar, meu, trabalhar na BNF, ficar ali no... Não, aqui... O... O leque é maior. O leque é maior, exato. Você abre, tem um leque gigantesco, né? Aqui eu opero o S&P. Aqui eu opero o Dojão, o Don Jones. Aqui eu opero o que eu quiser. Legal. Entendeu? Eu faço arbitragem, eu faço comics. Entendeu? Então, eu posso operar com a tua telefone. E aí, vamos arbitrar? Vamos arbitrar. Vamos arbitrar o City, Nova York? Vamos. Vamos fazer comics. Vambora. Posso fazer? Posso. Não tem problema. Posso ver a Banco Central, ver a CC5. Na época, né? E vambora. Tá. Aqui e lá fora. Normal. E hoje você opera muito mais. Hoje assim, né? Você é conhecido principalmente por ser um exime operador de dólar. Hoje eu sou. Você vai dizer que não é exime, mas vamos lá. É um esforçado. É, eu perco um lotinho só. Eu perco um pequenininho. É. É vendedor de cursos que operam um lote. É. Não vende, não vende, não engana os outros, né? Ai, cara. Ô, 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 Fraja. E quando que você se deu conta de que falou, cara, eu gosto de câmbio, hein? Câmbio? Eu gosto de mexer com essa porra. É o seguinte. Em que, em que, em que momento e por quê? Por que o câmbio? Por quê? Por que gosta de operar real dólar? Por quê? Olha, você agora se me trocou. Então vamos lá. Eu cansei. Porque chegou uma hora. Quando eu não tinha tecnologia. Então você era obrigado a fazer o quê? DCI, Diário de Comércio e Indústria. Estado de São Paulo. Que é a região do OESP inteira. Estadão. Balanço patrimonial. Nossa. Isso aqui, você anotava. Pô, isso aqui, pega a folha tal, anotou. O famoso peteco. Era um peteco, né? O negócio era... Então você tinha que fazer a resenha de todo o jornal das ações. E você tinha pouco tempo para fazer aquilo. Então você tinha obrigado a fazer para ver o quê? Qual ia ter a subscrição? Qual ia ter a bonificação? O que ia? O que ia mexer? Qual ia ter o movimento de balanço? Qual que não ia ter? O que ela tem? O que aconteceu com ela? O que não ia ter? Para quê? Para você poder ter o que está acontecendo com ela. Não é hoje em dia que você abre aí um terminal e ele vai te dar, ó, não, ó. Tá isso, tá aquilo, aquilo, outro. Não. Não tinha. Então você era obrigado a fazer, fazer o valuation, realmente quanto ela vale. Ela fechou tanto. Mas hoje... Peraí, como é que está o minério online internacional? Como é que está isso aqui? Como é que está a distribuição dela? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que estão os recebíveis dela? Como é que está o flow dela? Tá. Então, você não tinha hoje em dia, você abre, por exemplo, você entra no Van Avalor, você põe lá, legal. Você entra numa Bloomberg, ela te dá tudo isso que eu digo. Então, você era obrigado a fazer. Ah, meu, e chega. E o câmbio começou... Por quê? Porque começamos a ver o quê? Que o câmbio estava ficando um pouco mais... Querendo se libertar do arbitrado pelo BC. Entendi. Por quê? Porque a gente está vendo que o BC já estava se cansando que uma hora ia ter que mudar a moeda. Tá. Veio um plano, veio o outro, veio o outro e eles estavam querendo acertar o timing. Aí eu falei, pô, peraí. Então, a gente começa a dar uma olhada e o câmbio estava muito agressivo. É aqui que... E aí você começa a despertar um pouco mais. Bacana. E não era só arroz e feijão. E a emoção vivia... Era mais forte no câmbio do que a ação. Essa é boa. Era mais emocionante. Que beleza. Era muito bom. Muito emocionante. Está todo mundo procurando paz na vida, né? Paz com S, paz. Então, você vivia uma adrenalina maior do que ações. Tá. Entendeu? E você tinha N coisas pra fazer aqui, ó. Você tá louco. E aí, então, você fazia o quê? Como era com... Na época, era com ouro. Então, você fazia N box com opções. Então, você fazia financiamento de reversão em cima de box. Então, você dava e doava taxa assim. Ah, puta. Arrodo. Arrodo. Então, putz, você se financiava e revertia o dia inteiro. No spot também. Pô, então você tava... Feito. Então, e outra coisa. E você pegava o ouro do garimpo... Tá. É. Você dava taxa. Fazia taxa boa. Né? Tomava barato e dava taxa. Cara. Né? E aí, o que você fazia aqui, ó? Pegava o ouro do garimpo. Na época, podia fazer. Serra pelada, principalmente, né? Bolsa de garimpo. Jogava na fundidora. Com deságio. Arbitrava com o Banco Central. Via a CC5. Tomava... Dava dólar lá fora. Tamanho do trade, cara. Caralho. Pô, então, você... E aí, a partir... Aí, começava a ficar, então, o câmbio começou a ficar mais interessante. E aí, o que acontece? Você podia arbitrar lá fora com aqui dentro o câmbio também. E a partir disso, basicamente... E assim, eu imagino também que dentro das instituições, né? Já se procurava e já se exigiam, né? Cada vez mais operadores especializados, né? Cada vez mais. E o cara cada vez mais especializado. E nisso, a informatização começando a surgir, acelerando muita coisa, né? Lógico que isso não foi do dia pra noite, mas imagino que... Né? Então, e cada vez mais especializado, né? O cara especialista em apertar o parafuso esquerdo da... Exatamente. Do lado de lá. Tá. Porque no mercado depois ficou duas coisas. O cara que executava a ordem e o cara que fazia acontecer pra passar a ordem. Entendi. Então, tinha duas personagens. Tá. O que só executava e o cara que fazia e mandava executar. Tá. Entendeu? O cara... É, imagino que seja bem isso que você falou, né? O cara que aperta o botão e o cara que faz acontecer, né? Exatamente. Legal. Bacana. Então, eu fui o do cara que mandava, que fazia acontecer. Tá. Entendeu? Você tem alguma referência? É, não sei que você tem... Um monte de coisa, enfim. Mas tinha alguém que era a sua referência? Por exemplo, esse cara... Esse maluco sabe muito de campo, saca muito de dólar e tal. E eu... Tem. Se eu pudesse ser alguém, eu escolheria ter o conhecimento desse cara, né? Tem. Tem. E esse cara também... São dois, tá? São dois. E um deles, tá? Um deles... O filho dele é muito meu amigo também, tá? Quem é? Jason Vieira. Já ouviu falar dele? Cara, Jason Vieira já. Jason Vieira, o... O economista, sabe quem é? Sim, sei. O pai dele, o Walter Vieira. É mesmo? É, o Valtinho... Porra. Eu montei o escritório por causa do pai dele. Que legal, cara. É, o pai dele... Pô, o pai dele... Eu amo o pai dele. O pai dele, pô... Pena que não tá no meio da gente, meu. É mais, né? O pai dele, porque o Deutsche Bank mandava no Deutsche... O pai dele era o cara do Deutsche. Inclusive, das TDAs que você ouviu falar do mercado. O pai dele, no McColler... O pai dele que inventou as TDAs, né? Do triturador Agrário. Caramba. É, ele que fez. Então, quer dizer, era ele que sabia muito, principalmente de arbitragem e tudo mais. E o outro que sabia mais ainda de mercado, que também... O Jason também admira ele também, que eu também admiro, que não tá mais também no meio da gente. Chamava Marcelo Voss. Marcelo Voss. É. Ele foi da... Tá, olha, o famoso alemão. Que também foi do Deutsche Bank. Tá. Até ele falava... Gosta gordão. Puta gente boa demais. O cara, eu nunca vi ele olhar assim pro terminal. Também... A taxa, não sei o que. Faz swap de tanto, tanto, doa tanto e toma tanto. Cara numa máquina. Máquina. O cara é uma máquina. Eu... Porra, meu. Um dia eu quero ser igual a esse cara, meu. Quando eu conheci ele, eu falei... Meu, esse cara... Não é possível. Você fala... Ou você inventa o que você tá falando. Você é muito forte mesmo. Quando eu conheci ele, meu. Falei... Porra, meu. Eu não sei o que é que eu tenho em 90. Eu falei... Meu, esse cara é uma máquina, velho. Cara, que loucura, eu acho. E ele me chamou... E ele me chamou pra trabalhar. Que legal. Você vem trabalhar comigo. Quero aqui você comigo. Aqui do meu lado. Falei... Porra, por quê? Você vai operar o Deutsche Bank nas opções. Falei... Porra, no câmbio. Vai operar o VEX. Falei... Tá bom. Eu sentei do lado dele. E ele sentava na ponta da mesa. Ele é o head da mesa. Eu falei... Porra. E ele... Na hora que ele olhava assim pro terminal. Porque a gente tinha Reuters. A gente não tinha Bloomberg. Ele gostava mais da Reuters que fiz na Bloomberg. Ele olhava assim pra terra. Aí, deu tarde de tanto, tanto, tanto... Aí, pau. Fazia... E era aquilo. A cabeça ele sabia. Falei... Jesus amado. E não era pra no real. Já era, já. Ainda era. Tava se encaminhando ainda. Pô, a gente fazia cálculo de curva. Sabe? No Excel. Ainda, meu. Com DI e com PU. A gente tinha que trazer... Fazer o sintético ainda. Pô, era difícil pra caramba. E ele olhando o tacho fazia. Eu falei... Pô, como é que pode? O cara era... Ô, Cláudia, e esses caras, né? Depois eu vou chegar em você. Porque o que eu tô tentando fazer aqui, inclusive pra você que tá acompanhando, eu estou me colocando no seu lugar. Eu estou basicamente entendendo de onde o cara veio, entendendo o que fez ele chegar aqui, basicamente. E agora a gente tá entrando em um assunto um pouco mais técnico, na medida do possível, lógico, né? Pra entender o seguinte. Falar, meu, tu se alimenta de quê? Tu se alimentou de quê? Né? Por exemplo, um Walter Vieira da vida, né? O cara, putz, né? O Marcelo Vosso, você falou também, da mesma forma. São pessoas, gente, que tiveram uma importância no nosso mercado muito grande. Assim como esse cara que tá aqui, né? Então, assim... E a gente, muitas vezes, não conhece essas pessoas. E a gente tá sempre procurando no mercado aprender, 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 estudando, enfim, né? E eu... Agora, uma opinião sincera aqui. Eu acho que o nosso conteúdo hoje, no geral, tá? No geral, o que é massificado... Aquele cara que tem uma pá de seguidor, aquele cara que atinge muita gente, o conteúdo é muito raso. Eu acho muito... Vou dizer ruim, porque é alguma coisa, vai. Mas é raso. Então, como que... Pô, como que seria poder, né? Ouvir e descobrir, né? Saber do que esse cara se alimentou, né? Pô, mas o que você estudou, cara? Como que esse cara sabe isso? Não, isso aqui foi só experiência. Não, olha, isso aqui, eu estudei isso, eu estudei aquilo, etc, enfim, né? Um cara igual esse Marcelo, por exemplo. Esse cara... Você tem noção de onde ele aprendeu? Aprendeu, você fala assim, ó, foi na prática, não tem jeito. Tem que viver aquilo ali e tal. Eu falo, ó, foi na prática e tal, mas, ó... Esse cara lia isso, sei lá. Puta, tem um autor que eu não acho que seja o caso, né? Que você já falou que não, que eu não acho que seja o caso, enfim. Mas e aí? Esse cara se alimentou de quê? Aprendeu como? Que nem. Por exemplo, né? Se você pegar... Primeiro, o Bracken Shores de HP, nós que fizeram, passamos para a resenha na bolsa. E a bolsa saiu numa resenha, o cálculo do HP. Tá? Para o cálculo de Bracken Shores. Então, nós fizemos a primeira coisa. Por quê? Porque nós estudamos. Porque a matemática está ali. Perfeito. É a mesma coisa no direito. O direito está ali. Se você não cutucar, ele fica lá. Perfeito. A matemática é igual. Se você não for lá cutucar o cálculo, ele não vai fazer sozinho. Então, você tem que se cutucar. Então, um aprendeu lá fora. Da fora trouxe para cá. Nós fomos buscar conhecimento para cá. Como outros falaram, vou passar o que eu sei para vocês. Não é o cursinho de final de semana que você vai aprender. Como, cara? Não tem como. É. Não é dois dias. Porque de repente você estuda aí. Porra, meu. Eu não sabia disso aqui. Eu não sabia disso aqui. Aí, quando você começa. Quando o pessoal vê que o mercado é calculado, é arbitrado. Aí, os caras, puta, começam a cair a ficha. Tá. Que nem eu aprendi muito com o pessoal que era do safra também. Eu aprendi muito também com o dono de uma corretora que trabalhei, tá? Rony Chaia. Como também quem me ensinou muito economia e administração, que é a cadeira da USP, da Unicamp, de Campinas, o Francisco Prisco Neto. Foi meu diretor. Quer dizer, ele me ensinou na prática. Quer dizer, então, a minha escola veio de estudo e prática. Porque hoje em dia, eu não tive internet. Eu não tive livros. Eu tive o que foram me passando. Que nem teve curso de pós-graduação que não foi válido. Primeiro curso de pós-graduação da Bolsa não teve validação nenhuma. Caramba. É, o USP não deu. Não foi válido, é. Entendeu? Então, o que acontece? Aí, o que nós conseguimos foi de resenhas lá fora, foi de coisas lá fora, que nós fomos buscando de livros. Oh, tem um livro tal, biblioteca. De alguma coisa que alguém trazia, que alguém ia viajar, a gente pegava. E a gente ia o quê? Lindo. Coisa que hoje ninguém faz. Não, mas é justamente isso que, assim, que me chama a atenção e que eu acho que é muito válido. Sabe? Ah, puta, a gente não faz porque... Ah, não, porque hoje tem a internet. Tá. Mas assim, de verdade. Ah, hoje tem a internet. Tá bom. E aonde você encontra isso? Quando eu peguei... Eu tenho muita coisa, eu tenho muito material. Material assim, eu tenho... Assim, desde a década de 80 pra cá. Eu tenho muita coisa. Até páginas... Até estão... Não é páginas amarelas aqui nesse telefone, não. Não é páginas, estão até amareladas, né? Até griladas. É. Entendeu? E se você ver lá o que tem... Porra, você vai falar... Meu, você tá louco. Porque não, cada... Frente e verso. Calha amasso. Calha amasso, frente e verso. Quem vai sentar e ficar lendo aquilo? Nossa, ainda mais um. Aí você pega aqueles livros pesados. Dita cálculos e mais cálculos. Ah, que nem... Vai chover. Vai. Aí quando você pega, que nem exemplo. Na minha época, a primeira planilha financeira que veio, nós como descobrimos, foi o Calc. Depois veio o Super Calc. Aí depois veio um pouco melhorzinho o Lotus. Aí veio o Lotus 1, 2, 3. Até vinha o Excel. Né? Que o Microsoft comprou. Até você jogar tudo isso, pô... Aí ficou uma mão com açúcar, né? Que bacana, cara. Ô, Fraja, e... Se a gente pudesse hoje, né? A gente pensou, pô... Você primordialmente opera dólar. Você opera índice também? Opera o dólar, índice... DI, você ainda mexe com isso? Mexe com essas dogas ainda? Essas dogas ou não? Parou? DI. DI eu não gosto muito, não. Porque é muito parado. Eu preciso ficar muito em cima de títulos. Aí eu dou suporte lá pra GWM, né? Na mesa, né? Tá, tá. Aí eu fico de olho. Olha, meu, tá isso aqui. Isso aqui tá dando trava com tanto, com tanto. Ó, esse aqui é o melhor papel. Ó, a curva vai subir. É melhor. Então, sai tomando isso aqui. É pra avisar os clientes. Que é o ator. Eu dou assistência pra mesa toda também. Entendi. Porque eu fico do lado do Red, né? Tem o Bruno que é o Red. Então, eu fico do lado. Que aí eu já passo pra eu direcidas também, né? Entendi. Então, a gente fica de fluxo direto, né? A gente monta operações lá. Então, a gente faz um negócio bom lá. Bacana. E aí, você faz day trade, ó. Obviamente, pra operar futuros ali e tal. Você faz swing trade em dólar? Gosta de fazer swing trade em dólar? Muitas opções eu gosto. Eu gosto de fazer opções. É? Mas você opera opções de dólar? É? A última deu 100%. Que legal, cara. Que bacana. Eu gosto de fazer trava. Aí eu passo a operação com o BTG. O BTG aprova. Aí eu passo até pra clientela lá. Que legal. E essas ações? Ações eu gosto também. Cara, você tem um perfil... Deixa eu entender o frágil um pouco mais. Você tem um perfil... Você não tem cara que tem um perfil muito holder, não. É? Eu falei, não. Você tá enganado. Eu tenho um percentual considerável ali. Eu sou assim. Eu gosto do... Comprar. Põe no meu bolso. Vendo. Tá. Gosto. Amo day trade. Até eu brinco, né? Eu canto uma música, né? Se eu comprei, se eu vendi, é importante a emoção que eu vivi, né? Ou então que eu sofri, né? Ou o Roberto Carlos da Bolsa, né? Esse é o jargão que eu canto desde o pregão da Bovespa em 1900. Roberto Carlos, né? Então, eu fico olhando. Eu aprendi uma coisa com esse pessoal todo. Eu fico olhando. Se deu taxa, eu faço. Deu taxa, vai fazer, vai dar, vai dar gain, eu faço. Se eu vejo o papel tá barato, já sai tomando já. Eu não fico, ah, tem que vir nesse... Não, eu vejo que vai dar, dá aquilo lá, ainda dá. Toma mercado e... Pô, pô, Deus chegou onde é lá? É. Tô vendo que há chance de o papel subir, alguma coisa e tal. Zero. Vou lá e deixo. Você compra, deixa. Faço estruturada? Faço. Tá, entendi. Faço cola? Faço. Entendi. Mas a gente tá fazendo agora com esse mercado é cola, né? Não, o... Inclusive... Mercado pós-eleições. Isso aí foi bater em morto, né? Mercado pós-eleições. Pra mim, por exemplo. Nossa, como eu achei... Nossa. Eu falei, gente, como é que pode, cara? Como o mercado muda rápido, né? E aí eu digo muda rápido assim... Putz, aquela volatilidade dá uma esquentada, né? Se assim, pelo menos no meu sentimento, dólar pós-eleições, pra se operar, mudou bastante. Falta a volatilidade. Mudou muito. E aí, puta, né? A gente fala, olha e fala, caramba, né? Cara, que... Aí você... Né? Fala, cara. E agora? Vou ajustar risco. Pra mim, eu sempre... Já te contei a história aqui previamente, né? Eu quebrei duas vezes. Então, é uma coisa que eu não quero, que eu falo. Fala, você quebra? Não, eu não quebro mais. Não quebro. Pô, foi até bom você falar. Desculpa, eu tenho que interromper. Uma coisa que ninguém ensina é gerenciamento de risco. Não, não ensina mesmo. Eu ensino gerenciamento de risco. Putz, é. E eu bato forte. Não, e tem que bater forte mesmo, porque... É... Assim, de verdade. O cara pode ser ruim. Ele pode ser ruim. Se ele gerenciar risco, ele permanece vivo pra tempo suficiente pra ele ficar... Pra ele deixar de ser ruim e ficar mais ou menos. Que já é... Né? Muita coisa. Que nem... Quando o pessoal... Que nem você falou no negócio de curso, né? Quando o pessoal me procura pra curso... Meu curso não é pra um dia, não. Nenhuma semana, nem um mês. O cara vai ter que estudar. Porque é matéria pra caramba. O cara pra assimilar tudo é seis meses, no mínimo, cara. Porque entra desde... Planos econômicos, entra economia, entra macro e microeconomia. Legal. O negócio é pesado. É pesado. Pra você entender, não só aqui, geopolítica. Como é que funciona no mercado a geopolítica também. O que vai influenciar, o que não vai. Quer dizer, o negócio é pesado. Bacana. Cálculos, assim, é um monte. Pra você saber calcular o mercado. Então, aí depois... Eu vi. Inclusive, tem muita gente que pergunta, né? Fala, onde que tem o cálculo lá? Onde que... Onde é que é? Por que que bate tantas vezes ali? Ela fica louca pra pegar a porra do cálculo. É. Todo mundo quer, né? Mas ninguém quer estudar. Não, mas o cálculo aí. A forma tá pronta, hein? Aí eu dou porrada. Eu dou porrada. Eu pego forte nos caras. Né? E... Por isso que eu falei, eu tenho um... Que eu te falei aqui do aluno. Forger. Que lá tá forjado. Você viu aí. Em dois minutos o cara fez. Aí o cara entra com um lotão. Bacana. É 20, 25, 30 pontos. Né? Muito bom. Então, aí eu volto a dizer pra você. Se não fizer assim, não vai. Ou você aprende. Eu tento passar o que eu aprendi. O cara vencer no mercado. Né? Agora... Parece que um carrão. Casado. Não esquece. Aí vai ali. Aqui. Vai aqui na Porsche. Vai lá e tem uma foto aqui. Que é aqui do lado. Vai lá e tem umas fotos. Pronto. E é, cara. É. É. Se não, vai lá na loja do amigo meu ali da Miami. Né? Procura o Fifo lá. Fala, sou amigo do frágil. Eu compro os carros lá. Mas ela falou assim. Ah, meu. Vai lá. Tira umas fotos lá e pronto. É. E isso, 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 assim... Ô, Fraja, deu uma diminuída, né? Isso. Porque o mercado apertou muito, né? Sabe por quê? Fome. Eu chamo isso de fome. Por que chama de fome? Fome de conhecimento. O cara vê que o cara é vazio. O cara não tem nada. Então, o cara acaba se queimando. Sim. Porque aí... Só o vaso. Aí eu... Aí eu chego pra você e falo. Como é que é isso aqui? Não, não é. Não, me fala. Não. Pô, então, peraí. Você me vê no momento, você não sabe o que... Nem você sabe o que você tá falando. Perfeito. Aí o cara acaba se queimando. Queima um, queima dois, queima três, queima quatro. O cara não tem. Perfeito. Se o cara não tem base, o cara não tem conhecimento, o cara não pode te entregar. Perfeito. Entendeu? E eu acho, além disso, né? Desses ciclos que o mercado vem aí, por exemplo, eu acho, antes pra mim, julho do ano passado pra frente, né? O bolso começou a cair e caiu no conta-gota naquele período, né? Meteu a faca e não tirou, né? Então é sangrando. Que é aquela queda mais sofridinha, né? Pinga uma gotinha de sangue, pinga duas, pinga três, pinga quatro e fica aquela... E gera aquele sofrimento, principalmente na pessoa física, né? Exatamente. O cara tá posicionado, por exemplo, em alguma ação e ele tá se descabelando. O cara tá fazendo um trade, tá tomando ferro um dia assim e o outro também, né? E aí ele procura a referência dele. Aí quando ele chega na referência, ele percebe que a referência... Eu falei, opa, caralho, eu tô sem referência, não tenho referência, porque... Esse cara, aparentemente, ele... É o que você falou, ele não sabe o que ele tá falando. Me parece que ele não vive isso, né? E ele não consegue me ajudar em nada. E aí são duas coisas, né? Um, esse cara some? Eu vi muito, nossa, muita gente sumiu. Naquele Instagram ali, nó! Ó, o nego das Porsche... Essa é, das Porsche, da Torre Eiffel... Da, 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 de... Putz, os caras de... Né? Enfim, de Wall Street, o cara ia lá fazer aquelas fotos bacanas e tal. E os viados, os caras são bons pra caralho de marketing, né? Isso aí a gente... Ah, não, isso aí tem que ir no chapéu. Não, isso aí nós temos que aprender forte com eles. Você tem que aprender forte com eles. É verdade, né? Os caras são absurdos. Não, é que eu não vou dizer isso. Eu digo assim, né? Você que eu digo assim, que os caras... O investimento que eles faziam e o crescimento que eles tiveram foi muito forte. E você vê a qualidade visual do que os caras postavam. Você via a qualidade do vídeo que os caras faziam. A qualidade das fotos, das imagens que os caras faziam. A qualidade dos eventos que os caras faziam. É um negócio absurdo. A qualidade do famoso copy que os caras faziam. Né? Então, assim... Você fala, cara, quem que é o marqueteiro desse cara aí? Quem que é o Duda Mendonça aí desse cara? Ele aqui, pô. Então, o meu marketing, qual que é? Eu quero o cara que quer aprender. Perfeito. Eu não quero o cara que... Não, o cara toma oba. Oba, oba. Tchau. Eu quero o cara que quer estudar. O cara que quer estudar, beleza. Eu não quero moleque. Boa. Eu quero o cara que... Sério. Boa. Palhaçada? Tô fora. Pois é, cara. E, pô... Eu quero o cara com responsabilidade. Que vai pegar um comprometimento comigo. Vai sentar ali e... Tô aí. Bacana. Porque eu não vou perder meu tempo com o cara. Não vai, não. Perfeito. Tô errado? De forma alguma. O cara tá pagando, cara. Até porque... Até porque... Imagino eu, que você... Eu costumo até brincar, né? Falar, cara, se eu dependesse de vender curso pra viver, tava passando fome. Tava morto. Agora, Vê. Você deve ser a mesma coisa. Eu te falei quanto eu cobro lá no Discord, cara. Não. É... Não dá. É o famoso... Eu vou cobrar pra não falar que é gratuito. Exatamente. Você sabe quanto eu cobro o curso, meu. É. Se for ver o curso que eu gasto... É o curso. Pra fazer... É... Disparo. Pra fazer... É pra ajudar, cara. Cara, e outra, você transmitir esse conhecimento todo. Anos, 41 anos de experiência. Quanto é uma pós-graduação? Meu amigo, uma nota. Tá louco. E mesmo assim... Meu curso foi considerado... Eu não posso falar a escola, tá? Tá. Mas ela é de pós-graduação no mercado, tá? Mas... Ela foi considerada cara a cara. Só não tem complice e back-office. Tá. Boa. Que bacana. Só isso que não tem. Que bacana. O resto... Tem tudo. Ô, frágil. E aí, puta, vamos lá. Puta, a gente fala de cálculo, fala de macroeconomia, etc. E tal. Bacana. Eu vi esses dias um gráfico na sua tela. Um gráfico comum de candle. Um gráfico, salvo engano, temporal. 5 minutos. 5 e 10. É, 5 e 10. Beleza. É que eu... Eu não... Acho que era um gráfico temporal mesmo, porque eu olhei e falei, isso não é renco, não é um gráfico temporal. Qual o peso no seu operacional do gráfico? Porque, por exemplo, vamos lá. Pô, frágil, você vai me ensinar... Tem um papel e uma caneta? O papel e uma caneta? Tem. Então, se tiver... Tem. Pega o... Se tiver, eu te falo agora. Essa aqui é ao vivo, viu, gente? Essa aqui não vai entrar... Eu não escondo nada. Eu não preciso esconder. Porque o que eu falo é o que eu ensino. Porque, por exemplo, o cara vai chegar para você e falar, pô, se você fazer cálculo e tal, foda-se o gráfico. Entende? Isso assim, vamos lá. O cara que não conhece o seu operacional, o cara que está de fora, ele vai parar e ele fala assim, ah, meu, vai fazer o cálculo e tal. Ele fala, mas por que você tem um gráfico na tela aí? Até porque as pessoas adoram, né, adoram separar, né, as técnicas. Tem ali, tem um monte ali, ó. Olha, eu só escrevo com bique, hein. Só escreve com bique? É, ela nunca falha. É, então. Nunca me deixou na mão. Então, eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Se eu vim de uma escola, tá? Que eu tenho um gráfico, tá? Então, eu sei que aqui eu começo limpo no dia, tá? Então, eu preciso fazer o quê? Cinco, dez, quinze até o final. Tá. Do dia, tá? Tá. Então, eu tenho que ter um gráfico de cinco minutos. Certo? Perfeito, perfeito. E aqui eu tenho que ter o quê? A base de? Preço. De preço. Uhum. Então, eu tenho que pegar um histórico, tá? Do dia anterior. Perfeito. Por quê? Eu tenho que ter um histórico do que aconteceu. Tá. Certo? Sim. E aí, eu tenho que projetar em cima disso aqui. Eu não preciso ficar trabalhando com gráfico de ticker em nenhum minuto. Tá. Por quê? Porque eu vou pegar ruído e eu não sei o que tá acontecendo. Então, ele vai ficar assim. Que cálculo que eu vou ter aqui? Nenhum. Então, eu preciso de alguma coisa madura. E eu também não preciso ficar. Por exemplo, eu vim do institucional. Uhum. Tá certo? Eu. Aí, você vem aqui, ó. Um candle, né? Aí, você vê outro candle aqui. Aí, você viu que aqui ele parou. Tá. Vamos falar um número aí? É 5 e... 5,333. Beleza. 5,333. E 2? 5,331. 4. Tá. 4. Aqui, tá? Tá. Ficou trabalhando aqui. Tá. Por que ele parou? Qual o motivo dele parar aqui? E aqui, quando ele veio, veio subindo, ele parou aqui também. Qual o motivo? Tá. Contra uma resistência? Uma região que tem mais vendedor? Uma região que tem pouco interesse de comprador? Por quê? Não sabe? Não. Tudo tem um porquê. Se você vê o quanto tá no mercado da FX, na arbitragem, quanto vale o real? O BIL. Você já chegou a fazer essa conta? Não. Nunca fiz. Se você não sabe fazer uma arbitragem, como é que você vai querer operador? Como é que você vai calcular a volatilidade do ativo? Quanto vai ser o delta red do dólar? Por quê? Porque se você tá operando o futuro. E não se esqueça que no futuro, você tem que fazer a curva. Perfeito. E se você faz uma curva, você faz baseado em quê? Em cupom. Se você faz a base de cupom, ele mexe com o quê? Juros. Mais curva. Perfeito. De? Diferencial de? DOL. Da curva do dólar. Boa. Como é que você vai fazer a volatilidade dele? Como é que você vai saber o delta red dele? Se ele tá pra mais ou pra menos? E isso aqui, você calcula isso hoje? Obviamente, você tá... Todo dia. Todos os dias. Mas você tem hoje uma planilha pronta, óbvio. Não, eu calculo na HP todo dia. Na HP todo dia você calcula isso? É o cálculo que eu ensino todo dia também. Tá. Isso movimenta. Por isso que a gente calcula a petaxe. Eu já sei mais ou menos de manhã. Olha, meu. Fica esperto nesse número aqui e nesse número aqui. A abertura vai ser aqui, é o que é o justo, o justíssimo é aqui. Por quê? Porque esse aqui é o cálculo da arbitragem. Ele tá sendo arbitrado aqui agora no mercado internacional. E aqui é o que ele vale pra nós. Então, ele pode bater aqui e vir pra cá. E daqui vir buscar aqui. Eu falo isso todo dia de manhã. Então, a máxima vai ser aqui e a mínima aqui. E aqui, toma cuidado nesse ponto aqui e nesse aqui. Que ele pode vir pegar aqui, pagar aqui e vir trabalhar aqui, ó. O cara que opera só gráfico, por exemplo, o famoso grafice, ele vê um negócio desse, ele coça a cabeça e ele fala, porra é essa. Porra é essa. Por isso. Legal. Legal. Aí eu uso gráfico de cinco minutos, por quê? Porque eu não pego... Eu não quero saber se... Pega menos ruído. É. Bem menos. Eu não quero saber. E olha que você tá no cinco, né? E ainda assim, você pega bem menos. Vamos brincar com três pessoas. Você. Tá. Eu. E o nosso amigo. Samuel. Samuel. O Samuca. Pode chamar você de Samuca? Todo mundo chama de Samuca. Eu Samuca. Beleza? Eu. Você é o banco. Você é o banco. Tá. Eu sou tesouraria. E ele é o fundo. Tá. CNPJ. Diferente. Sim. Ok. Nós operamos adicional. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Aí você chega pra mim. Puta, meu. Fraja. Me ajuda, meu. O que que tá pegando aí, meu? É o seguinte. Eu preciso fazer uma operação. Eu vou precisar de X valor. Arbitrador. Beleza. Tá bom. Tá bom. Então tá. Então. Aqui. Eu vou descarregar em cima do que? Do Samuca. Tá. Beleza? Então tá bom. O arbitrador quem vai ser? O Samuca. Beleza. Tá beleza. Então. Vamos fazer aonde? Vamos fazer... Vamos fazer um trio? Vamos fazer um trio. Então vamos fazer um trio. Trio? O que que é trio? Né? Então vamos. Cupom. Dó. Dei. Certo. Entendi. Legal. Tá. Pode ser? Beleza. Ou não? Pode. Pode? Pode. Pode. Então tá. Vamos fazer. Vamos fazer melhor. Vamos fazer um duo. Vai tirar o dei. Vai tirar o dei. Tá. Vamos fazer os dois. Pode ser? Pode. Fazer um duo. Tá? Vamos fazer aí pra quantos dias? Você vai precisar aí de um... 45 dias. Eu vou fazer aí. Então vamos fazer. Então tá. Então vamos fazer pra 45 dias. Pera aí. 45 dias. Dó. G? Posso fazer no G? Depende. Depende, não? Posso. Eu posso fazer no G. Hoje você poderia fazer no G? Tá. Beleza. Tá. Beleza. Eu posso fazer no G com taxa. Tá. Tá? Aí se for considerar hoje sim. O G23. Beleza. E o Dó, F23. Perfeito. Aí eu entro no DR1. F23. Com G23. E passo um direto. De 10 mil. Tá. Com diferencial de taxa de... 43. Tá. Puta, sai um direto de 10 mil. Um desespero danado. Tá. Aí sai um outro direto pra matar. Certo. Não é todo. Mas sai um... Alguém... O que que isso influenciou na vida de alguém? Nada. E por que que os caras ficam olhando o Times in Trade dos 10 mil contratos? Faço ideia, cara. Não me perca. Não faço ideia, inclusive. Aí os caras... Não, mas tem um direto lá, pô. Tem algum interesse excuso aí. E é excuso mesmo. Isso não tem nada a ver com isso e aí não vai afetar ninguém. Quantas vezes eu trocava a posição? Vamos fazer a troca? Vamos. Porque é o seguinte, tá? Quantas vezes. Eu estou carregado de dólar pronto. Eu tô com ele físico. Tá. E pra não... FRP? Zero. É troca do quê? PTAX? Contra? Futuro? Mas isso? Na bolsa. Tá. Tá. Certo? Mas ele não tem o casado na bolsa. Tá. É, o casado... Não tem. Só tem na mesa de pronto. Tá. Perfeito. Então o que que eu faço? Pra quem não sabe o que é o casado. Casado é o esporte, mas casado com o futuro. Com o futuro. Então o que eu faço? Troca a minha posição. Certo. Eu te dou. Um spread aí, vai, de... É, de trinta e dois, trinta e três e meio. Deve valer hoje aí trinta e três e dez, alguma coisa assim. Tá. Tá? E dá um direto aí dos lotes aí que a gente precisa aí de trinta mil aí, vai. Então eu dou aí, direto. Tá bom. Dez, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco. Tá bom. Até dar tudo aí. Tá bom. Com uma outra corretora, vai. Vamos colocar aí o BTG contra... Vai, fala uma outra corretora grande. Ah, é uma... O BS, pô. O BS. Pronto. Olha lá. Então os caras vão ficar desesperados ali. Alguém vai ter que zerar aqui. Não, alguém vai ter que zerar. Não zera. Mas quando ninguém zera. As caras falam, porra, meu. Mas aquele preço lá no cinco mil, né, duzentos e oitenta. Pô, mas saiu direto lá. Você explica essa porra toda no seu curso? A gente explica como é que tem, como é que é feita uma arbitragem, como é que é feita, como é... E aí sai o negócio, só que aparece o quê? Trona a troca de posição. Um comprou, outro vendeu. E aí casa, o quê? Por quê? O que eles estão fazendo o quê? A troca, não rede. Então eu estou fazendo ali, acabou. Então resumindo aqui também. Fluxo está dentro do seu operacional também. Nada? Zero? Eu não preciso saber. Você está falando assim, olha, eu vou te ensinar a olhar o fluxo aqui. Mas eu não preciso. É porque tem uns detalhes e tal. Zero. Zero de fluxo. Eu não preciso saber o que o cara faz. Imagine eu. Imagine eu. Eu concordo, mas no senhor esperava que você usasse ainda, acredita? Eu imaginei o banco, como eu já fui banco. Imagine eu se eu ficasse olhando a tela de fluxo. Não, é porque a galera pensa que o cara do banco, inclusive, ele é o fluxo. Porque os caras não sabem e nunca foi do outro lado. É isso. Zero fluxo, então. Zero fluxo. Cara, agora eu fui pego de surpresa. Porque eu ainda pensei, eu falei, bom... Ele vai falar, ó, vou te ensinar o que você precisa olhar no fluxo. Você não dá porra nenhuma no fluxo. A minha tela, eu abro a minha tela pra quem quiser ver. Eu não tenho, eu não escondo nada, velho. Eu vejo lá, eu tenho DIs, todos. Tá. Eu tenho gráfico de 10 e de 5. Certo. É o que eu tenho. Tá. Lá, pra minha boleta, pra mim poder operar, óbvio. Sim, claro. Isso quando eu não tô linkado com a mesa, eu passo lá, que eu tenho auxiliar pra fazer isso pra mim também. Tá. Que é meu cunhado, inclusive, Edu. Tá. Tá ali. O que eu tenho. Em cima. Eu tenho duas telas só. Dólar índice. Perfeito. E tem ali, os meus cálculos de moeda e tudo mais, os meus cálculos, que eu uso enfoque. Olha isso, enfoque. Ninguém usa. Não, é, o pessoal não sabe nem o que é. Você falar de terminal enfoque, cara, não faz ideia. Ou então, todos os meus cálculos ali, porque dá pra você jogar a fórmula ali legal. Tá. E o Trid aí, que eu ajudei a construir, é óbvio, né, que eu uso o Trid. Tá. Que é do meu amigo, Paulo Bandeira. Tá, do Bandeira. Eu conheço ele. Eu sou mais velho de mercado que ele, você acredita? É, mas o Bandeira tem o quê? Ele era da liquidez corretora. Ele entrou em 1900... Ele entrou em... Peraí. Tem um... Ele entrou em 83, eu acho. 84. Legal. É, ele tem o quê? Tem... Ah, ele é quase, tem quase o mesmo tempo de mercado que você, né? Não tem tanto. Ah, eu só acho dois anos mais velho que ele. Que legal. Dois, três anos mais velho. Legal. Cara, eu sei que você usa o Trid pela cor dos seus candles. É? Por quê? Porque é o seguinte, quando montou... Deixa eu te contar. Quando montou o Trid, ele era Home Broker, né? Tá. Praticamente eu usava aí... Sim, não era uma... Né? Tá. Via... Via navegador. Uhum. Tá, do Microsoft. Aí eu falei, meu, isso aqui não funciona, velho. Nós já tínhamos projetado de uma outra casa, de uma outra corretora, que eu não vou dizer o nome. Né? E aí, eu passava qual também nela. Não posso falar o nome dela, né? Tá. Porque eu tô em outra casa. Perfeito. E moral da história. Eu falei, isso aqui não é... Pra mim isso aí é um lixo. Eu briguei com ele. Aí eu falei, pô, a frase... Pô, eu falei, não, isso aí... Aí a Aline, que era a programadora deles, dá o telefone dela que vai falar com ela. Aí, Aline, monta isso aqui. Faz isso aqui. Faz isso aqui. Fui colocando todos os cálculos dentro da Trid. Que bacana. E aí, todos os cálculos de mercado, tá tudo lá. Então, foi uma... Foi... Bom, as ferramentas que a gente fazia antigamente, tá tudo lá dentro. Só que tem que saber calcular. Tem que saber fazer. Os cálculos é mesmo, não muda. Não precisa inventar. Perfeito. A matemática é a mesma. Porque, por exemplo, Fraja, quando você fala aí, por exemplo, do cálculo da volatilidade, né, você pega um Trid, você pega um Profit, por exemplo, se você digitar volatilidade em indicador, ele vai te trazer um 7. Nenhum desses tem a... Pode até ter alguma coisa a ver, mas nenhum desses é o que você calcula. Por exemplo, uma volatilidade histórica, por exemplo. Pra quê? Eu não tô movimentando carteira. Nada. Eu não vou fazer... Vai. Eu não vou pegar... Eu não tô operando uma carteira de investimento, por exemplo, de ações. Que legal. Porque eu vou fazer uma volatilidade histórica. Cara, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu sou grafista doente. Amo gráfico. Amo. Tipo o Costinha que você conheceu. O Costinha. Adorei. Alucinado. Alucinado. Mas esse é um operacional, por exemplo, essa é uma forma de ver o dólar de uma forma muito mais macro. Não é muito mais macro, mas muito mais técnica. Sim. É uma técnica pura, né? É, e assim, eu digo assim, a sua forma de fazer o cálculo, por exemplo, de volatilidade, calcular o EFEX, calcular o Delta, Delta Red, etc. Enfim, todas essas informações é uma forma que você... Muito mais técnica de se visualizar o dólar. Ao menos eu considero. Muito mais técnica. E tem gente que vai chamar isso de fazer uma análise macro. Né? Eu conheci um cara, eu não vou dar nomes aqui, que é um cara que sabe muita coisa. Já percebi, sabe bastante, enfim. Mas confesso que eu nunca fui estudar ele. Nunca, nunca fui estudar com ele. Porque ele não opera. Ele não opera. Falar, ah, porque ele tá no institucional. Não, ele não opera. Por isso. Nunca fui. Então, sempre fiquei meio com o pé atrás e falei, até que ponto isso realmente funciona a ponto de você sistematizar isso e poder ensinar pra alguém aprender. Que no caso aí, pra alguém aprender, seria eu. Né? Vem de uma escola de análise técnica pura. Então, quando você vê, quando eu vejo isso aí, por exemplo, eu paro e falo assim, cara, dá uma vontade absurda de falar assim, eu quero ser iniciante nesse negócio aí. De sentar e tal, papá. Vou fazer o curso do Frajola. Vou mesmo, tô falando sério. Assim, fácil, mas pô, vai misturar a coisa. Não, não, não vou misturar nada. Eu vou, enquanto eu aprendo, eu vou continuar operando. Na minha forma de operar, meu sistema de trade, etc. Né? Mas é muito, muito bacana e eu chamo muita atenção pra isso várias vezes. Várias vezes. Muita gente fala, você conhece o fulano? Não, não conheço. Ah, porque eu vou fazer o curso dele e queria saber se ele é bom. Meu, tu quer saber se o cara é bom? Descobre se ele opera, mesmo. Descobre se ele minimamente faz o que ele fala e se ele tá com a bunda dele na reta. Porque é o seguinte, se ele não opera, né? Se você, pô, acho que esse cara não opera. Igual, já vi várias vezes gente falando, pô, eu acho que olha aqui e tal, puta, descobrimos que o cara opera no simulador. Nossa, descobrimos que não sei o quê. E não é analista não, tá? Não é analista do CNPI, etc. Não, é o cara que fala, é o conta real, eu opero. Aquele miguezinho, aquela coisa, né? E se o cara opera e ele opera a X tempo com o que ele ensina e ele tá vivo, essa porra deve funcionar. Minimamente funcionar. Porque se não funcionar, ele sai do mercado cedo. Isso é fato. Mesmo que ele tenha um bom gerenciamento de risco, vai chegar num ponto que... É o padrão da vida do cara também, né? Exato. Exatamente. Isso é importante. É o que eu falo, se eu fosse ver de curso, tu tava morto, velho. Tava fudido. Não, tava fudido. É só olhar seu Instagram que eu sei. É sério. Não, é muito sério isso, cara. É verdade. Eu conheço, você deve conhecer também muita gente que vende curso pra um caralho. Mas tem gente que vende 200, 500 mil cursos aí por mês, cara. Fácil. Eu abro em quatro meses, seis meses aí, eu vou abrir um curso. Isso quando alguém tem lista de espera. Precisa, como se diz, precisa melhorar isso aí, hein? É, então quando tem... Aí eu ponho lista de espera. Agora tem muita gente, então quer abrir? Então vamos abrir. E Fibo? Você usa Fibo? Fibonacci. Pra que que você usa Fibonacci? Agora, pô, daqui a pouco eu tô querendo saber o operacional dele inteiro aqui, viu, Samuel? Agora eu vou revertir pra você. Por que que você usa Fibo? Como é que você usa Fibo? Como eu uso Fibo? Eu gosto de usar Fibo baseado, grafista do caralho, né? Porra, é o truco ladrão. Nas ondas de Elliot, né? Nas ondas de Elliot, né? Pra poder calcular, basicamente, a possibilidade de expansão do preço, até onde esse preço poderia ir. Em quanto? Em uma onda, por exemplo. Em uma onda de Elliot. Tá, e o que mais? Em quantos porcento? Depende da distância, por exemplo, eu, né? Tem níveis de Fibo que eu utilizo. O pessoal que me acompanha sabe que eu falo isso, assim... Não, não, não. 138.2, por exemplo. É um nível não muito utilizado na base. Porcento. 138.2%. 138%. Isso. E eu faço essa projeção. Eu só uso essa aí, tá? A 138. Quando o preço, por exemplo... Como eu faço projeções em pivôs? Você usa em pivô point. Ou projeções, basicamente, nos famosos espelhamentos... Pera aí, um minutinho só. Manda. Pivô point usado como? Cara, eu não uso pivô point. Você usa o quê? Ponto pivô? Não. Sabe a formação de um pivô padrão gráfico? Fundo mais alto que o anterior. Rompimento do topo anterior. Ele forma um pivô. Ah, tá. Eu faço a projeção do Fibo nesse pivô. Ah, tá. Então, por exemplo... Tem lá... É. Tem lá a famosa... Desculpa. O famoso N, né? Que tem uns caras aí que ensinaram o N. Sabe aquele símbolo, como diz o analista lá? O Peninha. O símbolo na testa do Harry Potter. Então, o N do Harry Potter. Então, eu pego essa primeira perna, por exemplo. Imagina, onda 1, 2 e 3, né? Essa primeira perna eu projeto mínima e máxima. Então, 0 e 100% para ficar mais didático. Projeto alvos para cima. Diário? Qualquer tempo gráfico. Eu utilizo muito. 5, 15... 5, 15... 60 minutos. 60. Esses são os que mais ficam na minha tela. 5 tomadas de decisão. 15, 60 eu filtro muita coisa. Filtro. Baseado em médios. Então, assim... Putz, você toma decisão onde? No 5. Tá. Tá? Mas pelos 15 e pelos 60, muitas vezes eu falo, essa operação dá para esticar. Tá. Essa vai ser curta. Essa eu vou pegar aqui 10 pontos e vou valar. Você não calcula o alvo onde ele tem que bater? Calculo com fibo. Só com fibo? Só com fibo. E a volatilidade que ele está indo até onde ele está cansando? Então, a gente utiliza basicamente... A gente tem um indicadorzinho lá que é a volatilidade média. Calculado sobre? Não faço ideia porque a gente pega do Novak. A gente calcula sobre, salvo engano, os últimos 20 pregões. Ou seja, se a volatilidade dele, em tese, a range dele... Isso no dólar. No dólar. Se a range dele está longa ou não. Tá bom. Então, por exemplo, ah, puta, pós-eleições, a range subiu para... Então, se a volatilidade ela puxa de 0,50 até 0,65... Certo. Na virada do dia, até 0,45, como é que você pode usar isso aí puxando 20 dias? Não, de forma 1, não uso. Não uso. Esse indicador. Não uso. Ele vem puxando. Não uso. Não uso. O dólar, então, porém, quando ele vira a página, é outro dia. Perfeito. É isso. Para você ter uma ideia. Como que eu calculo o alvo? Faço projeção do pivô, faço projeção de espelhamento. E, por exemplo, Vasco, mas se você utiliza alvo de 161,8, padrão, o alvo de 200, que já não é tão padrão, mas no Brasil eu já percebi que muita gente utiliza. Posso estar enganado, mas lá fora eu não vejo muita gente utilizar alvo de 200. Né? Eu não vejo muita gente utilizar alvo de 200. Que nada mais é do que 100% da perna que você projetou. Né? E 138,2, por exemplo. E, óbvio, utiliza o alvo de 261,8 também. Então, é simples, óbvio, a gente vive cravando o topo e fundo. Beleza. Por quê? Você faz a projeção de uma perna específica e projeta 61,8 para cima, 100% para cima e 161,8 para cima. Vou te dar uma dica. D. Será que você está? Bom, eu não uso nada disso, eu uso fibo, uso. Então, como é que você usa fibo? Eu 100%, 200%. Não usa porra nenhuma disso? Porra nenhuma disso. Eu quero saber para a lua. Só que antes, eu faço o cálculo da volatilidade do dia anterior para o dia. Eu calculo já para o futuro. Você pega do dia anterior? Do dia anterior. Não sabe o que a gente faz? A gente pega... E aí, eu tiro a volatilidade dele, que ele já vai me dar a projeção. Não, não. Eu vou dar a primeira do fibo, né? Mas eu tenho uma outra forma de cálculo, que ele já vai me dar. Onde é o alvo que ele vai buscar? Quantas vezes ele tem que bater? Quantas vezes ele vai ter que ir e voltar? O que ele deixou para cima? O que ele deixou para baixo? O que ele vai ter que fazer, etc. Ele já vai me dar tudo o que ele vai fazer no dia seguinte. E você projeta essa porra toda com o fibo? Não só... Não. O fibo vai me dar um parâmetro. Mas não é só com o fibo. Ele vai me já... Não, ele já vai estar lá. Os cálculos já vai me dar, já. Já vai entrar na tela. Já está prontinho. Tá. Para a gente... Eu não vou falar aqui, mas o dia que você for, eu te mostro. Não, mas eu vou... Lógico que eu vou. Você pode ter certeza disso. Para a gente, por exemplo... E outra coisa... Esse cara aqui, inclusive, utiliza também. Eu vou te dar uma dica. Você usar no 5 e no 10 minutos. Cara, eu usei muito tempo gráfico de 10. Eu não sei por que eu abandonei ele. Nem lembro mais. Ó. Sendo desinserto. Você vai colocar uma linha... Uma EMA mesmo. Tá. De 8. Aritmética. Né? Aham. Não, simples. Usei muito tempo. A 8, troquei pela nova exponencial. De 8. De uns 4 anos para cá. Usa de 8. Por quê? Ela... Ela foi usada. Tá? Ela foi... Eu acertei ela na 8, tá? Ela vem... Essa média... Essa EMA... Ela foi usada. Pelo J.P. Morgan. Num diário. Feito. Num cálculo de decaimento. Pra risco. Pra gerenciamento de risco. Legal. De pullback. Se ele rompesse. Pra virar mão de carteira. Inclusive tá no livro do professor Luiz Maurício. Que nós colocamos lá. É um cálculo de decaimento. De gerenciamento de risco, inclusive. Ela é uma linha de 5 e de 10. Que é a probabilidade de ela bater. De onde ela bate. Que é a primeira. E a segunda. Se ela romper. Tchau. Queda direto. Que legal isso. Também. Então põe. Tanto no 5, tanto quanto no 10. Aí você usa. Depois você me fala. Vamos testar, Samuco? Vamos testar? Aí depois você me fala. Tanto quanto pra cima, tanto quanto pra baixo, tá? Que legal, cara. Que legal. Observe. E o interessante, o Samuco, por exemplo, quando ele fala aqui de volatilidade, que a gente utiliza, que a gente fala, ah, vamos medir a volatilidade, a gente, na verdade, a gente pega a média dos rendes médios, né? Que é onde a gente coloca lá em cima os marcadores. Por exemplo, pra calcular, tipo assim, dá pra esticar alvo ou não? Dá, é claro que dá. Entende? Então, por exemplo, pós-eleição, a gente olhou e falou, pô, dá pra esticar bastante os alvos. Dá pra, por exemplo, ao invés de você sair no primeiro alvo de FIBA ou no segundo alvo de FIBA que a gente, assim, nomeia, vamos sair no terceiro, vamos pegar um pivô maior, etc, enfim. Hoje é dia 30. Que existe essa possibilidade. Hoje é dia 30. Olha no meu YouTube do dia de ontem, 29. Que eu falei que era só compra no índice. Vê o alvo que eu coloquei lá. E ontem foi só compra, velho. Foi terrível. E vê que eu falei no dólar o alvo que eu coloquei. Por que que ontem era só compra? Porque eu vou te falar que ontem eu vi muita gente, muita gente falando, cara, eu não tô entendendo por que que o índice tá subindo, mas muita gente. Eu não entro muito nesse método, porque grafista é um bicho obtuso. Ele olha e ele fala, por quê? Porque, cara, porque armou um pivô de alta, porque rompeu essa região, porque tem mais comprador que vendedor, por isso que tá subindo. Pronto. Um erro que todo mundo faz. Você quer ver um erro bacana? Um erro bacana? Eu não quero, não. Uma coisa, tá? Uma coisa que todo mundo peca. Brasil, com Z até, tá? Ignoram o Brasil. Outra. Torino, só três. O resto vocês deixam pra falar, né? E só Estados Unidos. Tá. Ninguém esquece que existe Canadá, ninguém existe que existe Europa. Perfeito, é verdade. Que a zona do euro corresponde a 57,3% do DXY. Perfeito. Que manda onde? A gente sabe em queda de DXY o frágil, mas tudo bem. Que é o que manda no dólar? Sim. Porque o dólar não tem lastro. Sim. Sim. Inclusive a gente tá, o DX... Então, nós estamos aí com macro e microeconomia girando o mercado. E outra coisa, o DX, nós fazemos parte dele também. Ninguém sabe disso. Porque o Brasil faz parte. Nós correspondemos com 2% do EME. Sabia disso? Não. O mercado emergente. O DX, o mercado emergente, nós correspondemos com 2%. Tá. Por quê? No mercado emergente. Onde? Nas exportações. Perfeito. Então, nós temos uma participação grande. Então, nós sofremos variação com o câmbio. Sim. E se a gente for ver dados daqui pra lá, CPI, exemplo, CPI contra CPI, inflação contra inflação, nós somos melhor que eles. Nós estamos com deflação. Verdade. E desinflação. A gente é PHD, né? A gente cuida de inflação bonitinho. Entendeu? E eles não. Estão positivos. Nós estamos negativos. Perfeito. Entendeu? Então, os dados... Nós tivemos ontem o nosso ADP, que é o nosso Caged. E hoje nós tivemos o nosso Payroll, que é o nosso PNAD. Ninguém sabe disso. Ah, não é? Isso aí é porcaria. Não, mas isso que deu aí algumas coisas. É, a gente fala que é uma... O pessoal fala... Quem olha fala que é uma prévia do Payroll, né? O Caged é uma prévia. O ADP. É o nosso... Como se fosse o nosso ADP. Sim. Que o IBGE é que solta. Perfeito. Apesar que nós temos a empresa ADP aqui, né? Ninguém sabe. Não. Não sabe mesmo. Então. Aquela que faz a folha de pagamento para um monte de empresa. ADP System. Caralho. Então. Então, a gente... Então, tem muita coisa que sai. E fora os DIs aí, que acabaram ajudando. Então, isso fechou a curva do DI. E fechou o que aconteceu? Mas a PEC, que é diminuíro e tudo mais, o risco diminuiu. Então, quando há risco menor, os CDS aliviam. Aliviando a curva. O que acontece? Os DIs caem. Caindo a curva, os juros diminuem. Perfeito. O que acontece? O índice sobe. Dá para fazer melhor arbitragem? Dá. Aqui e lá fora? Dá. Ô, frágil. Vende lá e compra aqui. E vice-versa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu... Acho que o meu conhecimento de macro é bem pequeno. De dólar macro, pequeno. Pequeno. E... Eu vi muita gente acreditando que o aumento da Selic ia trazer o dólar para baixo. Eu vi muita gente falando, acho que agora o dólar vai dar uma aliviada, porque Selic vai... Não. O que trouxe o dólar para baixo também foi por causa do Prisma Fiscal, né? O fiscal vai sempre... Boletim Prisma Fiscal que saiu positivo. Porque ninguém sabe que tem, velho. Tá. Não mesmo. Não mesmo. Tá vendo? É isso que os caras, que os vendedores de cursos deveriam ensinar. Não ensinam. Como é que você vai formar um trader, um cara que pode se operar? Uma Selic é boa alta para quê? Para o internacional ver. Que vai trazer o quê? Dinheiro aqui. Mas se esquece, se eu subir uma taxa de 13 para 14, eu vou aumentar o quê? A dívida. Porque eu vou ter que pagar mais juros. Perfeito. E aí o que vai acontecer? Eu vou dar a inflação. Eu vou aumentar meu custo. Você pode, inclusive, ficar menos interessante, né? Quer dizer, eu vou onerar aqui, né? Então o dólar cai por quê? Vai entrar naquele momento para quê? Para vir sugar o sangue aqui. Por que que não caiu? Porque não caiu. Claro que não. Caiu? Caiu porque... Num lapso. É, então caiu num lapso. Se você fizer uma conta entre o índice... Tudo bem que a gente sabe, pô, mas... Ah, por que que não caiu? Pô, isso já aconteceu. É só olhar para trás e... Mas... Se você pegar o índice dolarizado, o índice está barato. Barato. Vale o quê? 21 mil dólares. Ah. O médio dele valia 22. Para mais. Ele tinha que estar valendo aí 116 mil pontos. Ele estava baixo. Nada. Nada. Você tira a base. Está dado. Está dado. Se tivesse aí o Bolsonaro ganhado as eleições, ele estaria na casa aí o dólar em torno de 4,98, 4,90. 95, 98. Só que o risco está muito alto. O risco do país está alto. Então, os CDS estão, ó, inflados. Por quê? Inclusive, as agências de rating, né? Estão... O Banco Central precisou... Estou aumentando. O Banco Central precisou ir lá trocar ideia, né? É, o... O Roberto Campos Neto precisou ir lá. Sem, 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 como se diz, sem perguntar que o Rony Albert vota em quem. É, o Bolsonaro. Não preciso nem falar. É, o, o, o... Para você, o que você espera de 2023 para o câmbio? Eu fiz um summit. Você sabe disso, né? Sim. Eu espero... Eu tenho aquele formato, né? O que eu espero para o câmbio? Como é que eu vou confiar num... Um ministro aí de economia, alguma coisa que venha a ser o Haddad, por exemplo. Esse cara fez dois meses de economia e ainda colou tudo de um cara que... Não, não, pelo amor de Deus, não... Como é que eu vou falar de um pessoal que vai... Ah, eu só vou dizer minha equipe econômica, alguma coisa, o dia que eu assumir. Porque não tem. Não, isso nunca existiu, eu acho. Eu acho que isso nunca existiu na história do presidencialismo no Brasil. Não, nunca. Acho que nunca se começou... Como é que eu vou colocar? Falta um mês para o cara assumir, ninguém sabe a equipe que vai colocar o cara. Doze dias. A partir da manhã, dois dias. Que veio para o dia doze. Anteciparam para o dia doze. Doze de dezembro. Ah, não estava nem sabendo disso. É. Sério? Estava nem sabendo disso. É, anteciparam, não sei. Por quê? Para não dar... Para não tirarem a faixa do Lula. Moraes fez isso. Mas, vamos lá. Como é que eu vou? Então, é o seguinte. Se você fizer a paridade... Vamos fazer uma conta de besta? Dez é o limite. Tá. Por quê? Porque eu vim de um plano que um igual a um. E um para um igual a zero. Perfeito. Certo? Tá. Eu vim disso. Sim. Eu vim com uma deflação que eu vim de zero e oitenta e cinco centavos. Tá. Que, de um acerto, eu vim para um e disso aí eu cheguei aí a cinco e vinte. Às cinco e trinta. Tá. Hoje. Tá. Para dez... Eu tenho que descontar dois setecentos e cinquenta. Dois setenta e cinco. Certo. Eu descontando dois setenta e cinco, vai me sobrar quanto? Para dez? Porra. Caralho, nem brinca, não. Vai sobrar, só se você for de dez, mas eu vou levar sete e duzentos e cinquenta, porra. Sete e duzentos e cinquenta é o meu limite. Se o dólar bater sete e duzentos e cinquenta... Nós quebramos. Meu CDS... Meu CDS... Se ele bater sete, meu CDS já entra em risco. Eu vou ter um CDS não confiável. Eu vou cair de rating. Nossa. Vai ser um bomba especulativo. O JP Morgan vai acionar a venda dos CDS. Então, nós vamos ter uma certa oferta de risco. Então, nós não vamos ser mais um... Nós vamos virar um capital especulativo. Nós vamos entrar na maratona de risco, como nós ficamos na década de noventa. Na época de Collor e etc. Nós vamos entrar como se fosse, vai, num país pra má negociação. Perfeito. E aí, o que vai acontecer? Balbar o plano. O plano já era. Não tem. Fudeu. E aí? Tchau. Fudeu. E aí, vai, porra. Aí, o plano já... O plano real acabou. Tá louco. Se acabou. Aí tem que começar outro. Não, não tem. Faz o quê? Não, não tem como fazer. Aí vai chamar quem? Não tem. Não tem quem chamar. Porque quem tem que chamar, não vai querer. Mas esse cenário, você acha ele plausível? Eu acho. Você acha ele possível? É, eu, 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 pela minha expectativa, se continuar assim do jeito que eles estão querendo fazer, ainda mais com duzentos pau, se ninguém tomar a frente e deixar eles fazendo o que eles querem, eu acho que aí em um ano e oito meses nós viramos Argentina. Nossa senhora, meu Deus. Ô, frágil. Ô, frágil. Frágil é foda, né? É, se eu continuar assim... Porra, frágil. Tudo bem. Vamos tirar a base. Vai sobrar 0,02 de grana do nosso PIB. De toda a grana que nós temos. O que eu faço com isso? Não. Dá bom dia. Eu vou pagar quem? Eu vou sobreviver com quem? Vai dar bom dia, é. Bom dia. Nem vai sobrar, porque teve aumento agora aí da corte, que eles vão receber retroativo cada um, acho que dois milhões e pouco mais, dois pau e dois pau e pouco. Acho que todo mundo ficou sabendo. Vai sobrar o quê? Fora os ministérios que vão ficar com negativo enquanto. Cara, todo ano o fiscal, todo ano, o Bolsonaro nem tanto ali, né? Porque o Guedes é um Lorde, né? O Guedes, o Guedes transitou muito bem. Mas antes ali, por exemplo, todo ano o fiscal era um problema. Todo ano o fiscal foi um problema. O mercado batia absurdo. Fiscal, 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 fiscal. Por que que agora, por que que você acha que agora... O que que é determinante agora que você olha e fala assim, cara, dessa vez o negócio pode ser bem mais azedo? Primeiro, ele vai tirar de grana da onde? Meu Deus. Ele vai tirar dos pobres novamente. A picanha vai virar ovo. O ovo, ele vai escrever picanha e vai dar pros carros. Entendeu? Aí o que que ele vai fazer? Tem a picanha de soja também, né? É, tem a picanha de soja. Primeira coisa, eu não gosto de falar muito de política por causa, o pessoal depois me ataca, porque, é, você também não, né? O negócio do PT e tal. Ah, certeza. É, isso aí. Aí o que acontece? Primeira coisa. Imposto sindical, ele já vai jogar logo de cara. Todo mundo vai ser obrigado a pagar. CPMF vai voltar. PIX taxado. E aí? Nisso, vai dar um casamento direto, indireto, aonde? Imposto de renda. Isso aqui vai dar uma dor de cabeça, antes PIX. Você não vai, você não vai ter, né? Você não vai, você vai ver só a dor de cabeça que vai dar isso aqui pra população. Vai acabar quebrando os bancos pequenos, esses bancos digitais. Porque só vai sobreviver os bancos grandes. Que é o que eles querem. Por isso que os bancos, muito banco aí tá, né? E os bancos grandes investimentos. E os bancos digitais gigantes, né? Que vão continuar. E o resto, meu amigo, ele vai tirar o quê? Ele vai taxar grandes fortunas? Se eu sou bilionário, milionário, eu vou mandar o meu dinheiro pra Mônaco. Prefiro pagar lá do que pagar aqui. Com certeza. Não, eu vou mandar pra qualquer outro lugar. Vou fazer qualquer outro paraíso fiscal. Pelo menos lá eu tô garantido. Aqui não. Porque eu vou sobreviver a instabilidade que qualquer hora eu posso ter um sequestro de bens. como o próprio Haddad falou, né? Inclusive a casa, né? Eu vou ter o direito de uso só. Quer dizer, eu trabalhei a minha vida inteira pra ter uma casa. Agora você tem o direito de ter um uso. Agora você tem o direito de uso. Por 50 anos só. Se eu viver até os 100 anos, eu perco a casa. Vou morar lá. Vou rezar a minha vida lá na rua. E aí? E meus filhos, vão morar onde? Na rua? Quer dizer, eu vou virar a bandeira, eu vou virar comunista? Não dá, né? A gente não gosta de falar isso, mas em todo caso, né? Como é que fica, meu amigo? E o que que você é... 23, o que eu acho? Eu já vi muito plano na vida. Eu sou um cara que eu sou otimista. Eu também vejo, eu sou muito otimista. Gosto de ser otimista. Acredito que a gente não chega ali. Eu acho que é o seguinte... Espero que a gente não chegue ali. Eu também espero que a gente não chegue. Porque é o seguinte... Uma coisa que nós temos muito pela frente... São os banqueiros. Os caras arrancam o cara de lá. Na hora que fechar a torneira e fechar tudo... Fala isso hoje. Fala isso hoje. Se tu for peitar os caras, fodeu. Outra coisa que os caras não estão... Os caras ainda não sentiram a febre ainda foi do pessoal do agro. Sim. Na hora que começar a faltar alimento no mundo, porque o Brasil que está abastecendo o mundo, você vai sentir. Comece a acompanhar o agro. Principalmente as commodities brasileiras. Depois você me fala. Vê o que está acontecendo. Comece a olhar aí os portos. As grandes cooperativas, como é que elas estão? Os celeiros estão vazios. Não tem ponto de distribuição cheio. Todos estão vazios. Aí você vai ver só. Não tem navio saindo cheio. Não tem navio atracando para encher, para poder sair. Por quê? Não tem caminhão que está fazendo essa rota. Todos estão parados. Aí você vai ver só. Vai ver o preço da soja explodir. Milho explodir. E aí isso aí vai repercutir, vai dar um atraso aí em uns seis meses. Nossa. A média. É que demora para chegar na China. É tempo sim. É tempo para cacete. Três meses de viagem de navio. É tempo para cacete. Aí você vai ver só. Você acha que o mercado já precificou isso? Ainda não. O mercado está incrédulo? Na verdade está aquele com o pé atrás. O dólar não está precificado ainda. Eu também acho que não. Porque eles estão esperando alguma coisa. E assim, o meu é achismo puro. Porque ainda não se passou a faixa. Parece que o mercado está esperando alguma coisa. Está esperando alguém falar alguma coisa. Está esperando alguma coisa acontecer. Não sei o que é. Parece que tem alguma coisa no ar, mas ninguém sabe o que é. O que eu vejo, Frage, é que assim, olhando, por exemplo, o seu ponto de vista, olhando o ponto de vista do mais otimista, e ficando ali, no meio do caminho, eu falo, não, é ruim, mas eu acho que não vai chegar aqui não. Peraí, calma. É que... Tem gente que fala que o mercado antecipa tudo. O mercado antecipa tudo. Ok. Os preços, inclusive, descontam tudo. Está bom. Mas eu olho o preço do dólar e olho a bolsa e falo, cara, eu não consegui sentir ainda o que o mercado realmente está achando da situação toda. Entende? Por isso que eu te perguntei, sendo bem sincero, você acha que o mercado já precificou isso? Porque... O mercado ainda não precificou ainda. Se você olhar, o mercado não precificou. O mercado para ele ainda está tudo bem, bem obrigado. Ele precificou o Lula subindo, mas não precificou ele, e aí você viu que o dólar estressou e tudo mais. Sim, sim. Teve estresse. Sim. Principalmente no mercado internacional, que nunca se viu tanta grana sair fora. Toda. Se você for ver... Vamos fazer o seguinte. Pega aí. Eu não quero te influenciar. Eu quero que você veja. É verdade. Você vai ver todo o capital estrangeiro em todas as bolsas. Não vou falar quanto é. Todas elas. Faz aquele gráfico de pizza. Sabe? Aquele bonitinho assim. Aí você vai ver quanto cada um do país tem. E vê o Brasil quanto tem. Do mundo inteiro, acho que nós não temos nem 2% agora do dinheiro todo no mundo aqui dentro. Tem país pior que o nosso, com muito mais grana. Sabe o que é isso? Medo. E se você for ver, compromissadas dá esses 2%. Então os caras só estão com compromissada. E isso traz o que para o mercado? Insegurança. E uma volatilidade do caralho também, né? Não, insegurança. Porque a volatilidade eu não tenho. Porque eu só estou com o capital só para manter os ajustes. Mas quando eu digo vol, por exemplo, a gente fala de volatilidade, estou falando de, porra, o interesse é menor. Então, por exemplo, você olha um... Eu não olho isso, mas no primeiro dia pós-eleição que eu bati o olho no dólar, eu falei, deixa eu ver essa porra desse book aqui. Assusta. Assusta. Porque você olha aquele book e fala, cara, cadê a galera, meu? Vocês não vieram para o jogo? O primeiro call que eu passei, quando deu aquela última Rede Globo, né? Sim. Lula e Bolsonaro, eles falando, eu falei, qual está dado? Vender, Banco do Brasil, Eletro, Petro, Petro, Estatais. Vamos montar opções. Melhor coisa que nós fizemos. Boa. Eletro está caindo até hoje. Boa. Nossa, cara, né? Fala. Dá dó, sem brincadeira. E o que nós fizemos? Nós peitamos o mercado. Pode perguntar. Passei até para os meus alunos. Falei, quem tem 500 cruzeiro aí, 500 reais? Os caras, eu, eu, eu. Eu estou montando a opção de dólar. Quem quer entrar? Eu, eu, eu. Todo mundo entrou. Todo mundo saiu com mil reais. Que legal. 100%. Que legal. 15 dias. É bom, hein? 15 dias eu montei opções. Que legal, cara. Sem risco. Que legal. Minimum era 500 reais. 510 reais. Minto, 510 reais. Pode perguntar para isso. Ô, Frágio, cara, agora eu estou, bom, a gente tem que caminhar para o final do podcast, mas eu estou pensando aqui, né? Eu queria estar errado, cara. Eu vou te falar uma coisinha. Muita gente me perguntou, você acha que o mercado precificou? Eu falei, cara, no meu, no alto da minha ignorância, eu não estou conseguindo entender o que o mercado está fazendo. Porque se ele precificou, eu estou enviesado, entendeu? Ainda não precificou. Porque se o mercado, se isso é o que está precificado, eu estou enviesado. Ainda não precificou. Eu também acho que não. Os caras estão pagando para ver. Eu também acho que não. Os caras vão pagar para ver quando eu vou mostrar a lista toda. Você acha que o radar vem, para o Ministério da Economia? Então, vamos ver agora, né? Vamos ver. Eu acho que não. Não. Vamos ver. Ele quer, né? Ah, ele quer? Até eu quero. Eu também quero, ué. Não, não quero não. Quer pegar essa pica, não? Não. Se fosse com o Guedes, eu queria. Mesmo o Guedes sendo muito louco, gosto dele. Você já trabalhou com ele? Já teve um contato com ele? Fiquei com ele na linha já várias vezes. Não é por garantia? Não, não. Pactual. Pactual, pactual. Pactual, tá. Até tem uma história gozada, né? É, doido. Não dá um índice aí tanto. É, comprar mil aí, 108. 108. Mercado, eu comprei, tchau, 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 tchau. Ó, comprei tanto aí, 106, 900, 107. E o preço de tela era o quê? O preço na hora? 106, 900, 107. Fui comprando. Ele mandou comprar 108. Aí, comprei aí, patrão. Tá, pá. É teu. Por quê? Eu não mandei comprar 108. Aí, não vou falar o palavrão que ele falou, né? Pô, essa, 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 não. Pá, mas tô telefonando agora. Pô, patrão, pô. A próxima, vou ficar com o lote, mas a próxima vez, quando eu falar 108, é 108, você vai comprar. Falei, tá bom. Ele era muito louco. Ele era, mas uma cabeça sensacional. E aí, o cara, acho que o melhor ministro econômico que a gente já tem. No garantia, sem palavras, né? Que eu aprendi lá também. Matéria de arbitragem, cupom, etc. Porra, não tem, não tem. Não tinha bom. Foi lá que eu mais operei na minha vida. Que bacana, cara. Mais operei na minha vida. Que legal. Pô, gente, a gente vê uma coisa aqui, né? Que o Fra já não sabe executar uma ordem, né? Porque o cara fala pra ele comprar 108, porque ele comprou 106, por quê? Porque era o preço. Ordens de mercado, né? Pô. Era o preço do momento. Ai, cara, cada coisa. Uma coisa que você falou ali, né? O pessoal comprou ações que tá segurando naquele preço maravilhoso. Até hoje. Dá uma dica. Girombada. Sim, girombada, quilométrica. Pode, a gente pode dar uma dica. Vai, bora. Exemplo, o cara comprou uma... Eu não sei qual é a ações, né? O cara comprou a 100 reais, ela tá saindo a 80 reais. Exemplo, tá? Tem um mecanismo no mercado chamado opções. Alivia lá. Alivia lá. Pega o prêmio. Já que você tem o papel, põe no bolso. E vai colocando até cobrir o rombo. O mercado de derivativos é lindo e maravilhoso. Use a cabeça. Está ali, ó. O mercado de opções está ali para você fazer isso. Troca spread. Call. Fazer um call. Contra put. Não é um strike. Meu falando disso ontem, cara. Mas ele é um dos poucos que ensina opções que sabe. Porra, nós fizemos um livro bom. O cara é bom para a bunda. Nós fizemos um livro bom. Inclusive, já puxando. Professor Luiz Maurício, porra. Porra, já puxando. Vamos lá. Um livro de opções. Professor Luiz Maurício. Pronto. Pronto. Acabou. Meu amigo, pode falar em meu nome. Liga para ele. Quer o telefone dele? Uai, será que a gente consegue uma condição boa aqui para a galera aqui? Está aí. Pronto. Isso é bom, hein, Samu? Pode falar em meu nome, tá? Eu gosto, viu? Eu gosto. É gastar uma grana. Meu, o livro vai ser lançado no mundo inteiro. Aproveita que está barato. 500 cruzeiros você vai gastar no livro. vai lançar geral? Vai lançar no mundo, é. Caramba. Tá. Tá aí. Deixa eu pegar aqui na agenda. Vocês querem livro bom? Tá aí. Não tem melhor que esse. Cara, é a primeira vez que eu vejo alguém falar de um livro de opções e falar assim, toma, o livro é esse. É a primeira vez. Está trucando, hein? Está trucando. Primeira vez que eu sei sem brincadeira. Primeira vez. Você sabe, você segue esses gurus de mercado e tudo, né? Esse cara de opção, eu nunca vi, nunca vi. Tá aí. Tá aí, ó. Nunca vi. O telefone tá aí. Pronto. Vamos conseguir um... Tá aí da casa dele e celular dele. Pode falar, fala aqui. Fala em meu nome. Falou Frajola, mandou falar com você. Frajola vai conseguir um negócio legal para nós. Pode falar aí, fala em meu nome. Meu amigo, meu irmão. Tem muita gente ali, cara, que tem interesse, viu, Frajola? É o seguinte, opções você tem que saber fazer. Se você souber, você arregaça no mercado. Boa. Muito bom. Mercado de derivativos está aí. Curso de opções, tem algum que você indica? Você tem curso de opções? Ah, não é? Trabalho pra caralho, como é que você vai fazer isso, né? É, se eu fizer um curso de opções, o cara não vai ter saco. Porque você vai, você vai chuchar o cara, se você vai falar, irmão. No mínimo um ano. Perfeito. No mínimo um ano, um ano e meio. Moço, mas ué, deixa eu te falar um negócio. Quanto tempo você levou pra... Você tem umas faculdades aí, né? Você já fez umas faculdades aí. Ah, fiz algumas. Você já terminou alguma em seis meses? Nunca. Ah, então... Né? Então, beleza. Frajola, um livro de análise técnica? Nenhum, quer ver? Nenhum. Eu sou jornalista até que sofre, né? Eu olho pra ele e falo, vai caralho, porra. Né? Nenhum. Pronto. Por isso que eu gosto desse podcast. Trago gente aqui que nem é... Que não é grafista nato. Você aqui não segura só grafite, então é bom pra caralho. Me diz um grafista rico. Um grafista rico? É. Que ganhou dinheiro com grafista. Sendo grafista. Rico é quanto? Rico. Muito rico. Que tem aí 10 milhões na conta. Pô, não cheguei lá ainda não, cara. Cheguei ainda não. Não conheço. 10 milhões? Grafista? Ah, e tem gente que a gente acha que tem, mas eu não sei. Sendo sincero, mas são poucos, óbvio. Né? São poucos. Inclusive do mercado, são poucos, mas... É. Independente se é grafista ou não, mas assim... Eu acho que tem. Grafista, assim... Eu acho que tem. Mas eu não sei se é real. No mínimo 10 pau, não. 10 quilos na conta? Ou frágil. É. Puta no casão. Vive bem e tal, e etc. Não, eu vivo bem e tal, mas eu não tenho 10 mil ainda não. Só que eu tenho que confessar pra vocês que não cheguei lá ainda não. Fiz dinheiro com gráfico. Da história do zero, etc. Só operando gráfico. Gráfico, tá? Zero. Anastécnica pura, etc. e tal. Sement trade, tomei na cabeça até, mas não conheço não, frágil. Então, não conheço não. Não conheço não. com certeza, nenhum. O gráfico que você usa, você usa, análise técnica e tal, eu não vi nenhum, nenhum cara que faz análise técnica rico. Eu conheci N grafistas na minha vida inteira. Nenhum rico. Até os caras que vendiam análise gráfica no mercado, há mil anos atrás, Ampigraf, etc. e tal, quebraram por causa disso. Também era pobre. Eles vendiam aí, pô, até sistema de gráfico e tal, quebraram. Tô fudido, frágil. Frágil, a gente tá na merdidez. Por quê? Porque os caras tem que ver que é o seguinte, quando muda o cenário, muda tudo. Com certeza. Fato. Fato. Isso eu concordo com você. O que manda no mercado? Geopolítica, macro, microeconomia e estabilidade no país e internacional. Quer dizer, isso é um, e cálculo. Se alguém fala alguma groselha, mudou uma taxa aí, pronto, acabou. Te quebra o teu gráfico inteiro. Você não é um mercado que nem, uai, uma Suíça, então você pode, então, olha, que ali não tem movimentação, então ali vai funcionar, porque a taxa é tudo igual, tudo arroz e feijão o dia inteiro. Nada muda ali. Aqui não. Aqui um fala, outro fala, outro arroz, pronto, já. É por causa da Dilma. Quanto oscilava o índice? 2 mil pra cima, 2 mil pra baixo. Sim. O dólar, 200 pra cima, 200 pra baixo. Tá louco. Aí você vai fazer o quê? Como é que a gente sabia o quanto o Banco Central entrar? Não, não, você não sabe. Sabe? Não, digo assim, o grafista não sabe. Não sabe. Não sabe. Ele usa, por exemplo, falar, pô, o Banco Central entra muito no álbum de Fibo. Entra mesmo, é verdade. Te provo isso, pegar o grafo, fala, mas assim, não é um... Quanto por cento de risco da moeda? Um critério, não. O grafista tá cagando pra isso. Quanto por cento de risco da arbitragem? Quanto vale aí que se você pegar... O grafista tá cagando pra isso. Quando você pegar aí, vai, vamos pegar aí a onça trói, que você fizer uma conta de arbitragem com paridade da... Vai, do ouro lá fora, pra cá, pra fazer arbitragem com Nova York. E aí? Você vai ver a paridade que tá completamente fora. O grafista não faz ideia. Aí você vai falar... O grafista não olha isso. Aí você joga a taxa e fala, porra, mas não é isso, cara. A disparidade tá muito alta. Aí entra o BC, 200 pontos pra baixo. Aí. O grafista... Chora. Cara, não vai ter que... Na hora de soltar esse podcast, não vai ter que colocar um spoiler assim antes. Atenção, você que é grafista contém cenas fortes. Pelo amor de Deus. Porque os caras vão ficar putos. Os caras vão ficar putos. Os caras vão ficar putos. Desculpa, perdão. mas fica mais frágil. Não, porque é o seguinte, o gráfico... Eu uso o gráfico, eu gosto... Meu, tudo bem. Sabe onde funciona a análise técnica? Onde? O mercado de ações. Funciona. Funciona. Mercado de ações, puta, meu, beleza. Funciona. Mas se for pra derivativos, esquece, cara. Muito mais sensível. Com certeza. Isso é fato. É muito sensível. É mais sensível. Sem sombra de dúvida. Então não adianta que você toma porrada, velho. Ali você toma porrada. Você tira porrada e bomba como os caras falam. Então se fosse, por exemplo, derivativo, se fosse alguém que estivesse começando e falasse, ah, tô usando o gráfico de derivativo, o que você fala pra ele? Fala com essa porra. Não. Não, tudo bem. Eu uso, eu não posso falar que é... Não, você usa, mas tem que saber usar, mas tem que saber fazer. Mas também não é tão determinante assim, vamos lá. O gráfico fica lá os dois. mas eu tenho, eu sei, tem que saber usar, né? Sim. Saber o que você tem lá dentro do gráfico. Mas não é tão determinante também no seu operacional, né? É. Tipo, ok, que você vai olhar o diário, por exemplo, você vai olhar os padrões anteriores. É o diário que eu digo assim, você vai olhar o dia anterior. O dia anterior. O dia anterior. É, não, faz, faz. Aí eu vou, porque eu vou ter que fazer conta, né, meu? Tem que fazer conta na base em cima do... Cara, mas isso, olha só. Como você disse, eu me propus a ser iniciante em duas coisas esse ano, né? Eu tô indo pra terceira. Eu realmente vou, inclusive, ele no final aqui, ele vai abrir uma lista de espera, vai falar onde acha ele, não sei, vai fazer um desconto aí pra nós, enfim. Opa. Mas, é, eu vou fazer o curso do, 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 do Fraja mesmo. Acho que vale muito a pena aí pra gente que opera derivativos, pra gente que opera dólar. A gente começar a entender, né? Lógico, pô, eu faço um negócio aqui que funciona, vou misturar, fala, cara, é, faz sua faculdade primeiro, né? Faz o curso primeiro, faz sua faculdade primeiro, e depois você vê, você toma a decisão, você fala, vou trocar operacional, vou fazer um misto, etc. Eu, eu quero juntar algumas coisas no meu operacional, que eu achei interessante que você passou aqui, por exemplo, né? E, vou chamar de método na média de 3.0, arrasto pra cima, vou vender, rachar a bunda de vender curso, virar vendedor de curso, e agora o Fraja não vai poder falar mais que os vendedores de curso tinham que ensinar isso aqui. Falando, tá bom, vou ensinar essa porra agora também. Porra, na boca. Só não vou dar um centavo pra ele. Sabe o que eu queria? Eu queria, eu queria, eu queria vender sabe quantos? Queria vender sabe quantos? Não, o que eu... Eu queria vender, que nem esses caras vendem, uns 100 mil curso aí, desse, os caras vendem muito, os caras vendem muito. Os caras vendem muito. Inclusive, eu acho que assim, o Fraja, uma das maiores dificuldades na hora de se vender hoje, etc, é ter o tal do copy, bem feito, não sei o que e tal, papá, essa coisa e tal, enfim. Eu ainda estarei vivo pra ver o lançamento de um curso que seja completo, aquele que você rola e você fala, o cara vai ensinar isso tudo aí? E os alunos, mil alunos, né, que compraram, falam, nossa, eu quero aprender isso. Porque os caras não querem aprender isso. Se você não meter no copy, mude a sua vida financeira, do mil ao milhão, do, então, isso é ok, tá, 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 eu falei que do mil ao milhão, não tô me referindo ao Tiago Negro, que não era respeito muito pra educação financeira no país, acho que ele faz um grande trabalho, né, quando eu falo do mil ao milhão, que eu já vi lançamento de cursos pra trader do mil ao milhão. você falou uma coisa legal, você falou uma coisa legal, cara, sabe que nós fizemos um projeto uma vez? A bolsa vai até você. Sabe essas vãs? Tá. Nós íamos pra praia, levar a bolsa, a educação financeira, na praia. Sabia disso? Que loucura, cara. Escrito Bovespa e tal, até isso. Deu certo isso? Dava certo? O interesse era minúsculo, imagino eu, ou não? Era ridículo, né? Ridículo, pagava um sapo lá. Sabe por quê? Não é cultura do brasileiro. Não, não é, não é mesmo. Lá fora, quando você, quando, quando você tem, ah, nasceu seu filho, se eu sou o seu pai, porra, meu neto nasceu, toma. Toma. Teu título. Tá aqui, ó. Eu te dei mil ações da Microsoft, ou da Apple, alguma coisa. Perfeito. É, eu não... Aqui, a cautela tá aqui. Já no nome dele. Ah, isso não é... O aportador. Sim. Ah, isso não, 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 não tem. Pudera. Aqui não tem, aqui não tem isso, não tem educação financeira. Aí você vai numa escola falar de uma educação financeira? Não, não existe. Ah, pô, esse mané tá falando aí, esse tiozão vem falar aí. Porra, velho. O tiozão, tiozão do gráfico, tiozão que não gosta de gráfico. Não, é, o tiozão, não, 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 é, 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 é um negócio muito louco, muito louco. Bom, eu espero você lá no, no escritório, lá. Não, mas nós não chamamos não, você não tem noção do que esse povo desse podcast que é folgado, cara. É difícil, é difícil. O host, então, é folgado, folgado. Fala, vamos, vamos, que dia, posso lá, que dia, vamos lá, bora. Bora, se você quiser, você bate um filme, o autor cheio, tô encostando aí, vamos lá, vamos almoçar lá. Nós vamos sim, cara, nós vamos sim, eu acho que o, essa, acho inclusive que o, o, o conteúdo que o Frajola trouxe aqui hoje, ele é muito rico, porque a gente recebe, sendo bem sincero, o único que eu nunca recebi aqui ainda é alguém que, sabe aqueles caras, os loucos do fluxo? Que só opera fluxo? Que fala, o gráfico não funciona, isso aqui não funciona, tudo foda-se, o que importa é o fluxo, né? Esse eu nunca recebi aqui ainda, tá? É, de verdade, de verdade, e assim, eu acho que eu já recebi muita gente, tipo, grafistas muito bons aqui, por exemplo, Costinha é um deles, tem muito conhecimento, conhecimento, cara, humildade assim, ímpar, e o Luquinha, pois é, cara, muito gente boa, o Luquinha, claro, os meninos, gente lá da, da, da XP, você tem vários também, enfim, gente, gente séria, né? Olha o que falta no mercado, olha o que falta no mercado, e falta muito, né? E isso é excelente, porque tem espaço, né? Tem espaço pra caramba, né? Eu acho que é o seguinte, dá pra nadar de braçada, né? Eu acho que é o seguinte, sabe o que tá faltando no mercado? O pessoal colocar a mão na cabeça e descobrir quem é quem? Joio do trigo. Sim. Quem foi você no mercado financeiro? Não, não quero saber se você tem carrão, se você tem relogião, se você, não, não quero saber. Se você opera com um litro de uísque e laptop na beira, na piscina. E tira foto. E tira foto. E tira foto. Que nem teve um aí que nota de corretagem, o cara operou na B3 num feriado. Boa! É, a nota de corretagem tava lá, o cara ganhou mais de 200 pau. É, porque abriu pra ele. É, e aí o cara tava numa corretora. Rapaz. É, o cara corretora chamou, e aí, o que que é isso aqui, ó, que você postou? Não, mas olha a data, meu, se nem operar aqui, operou. Puta merda, velho. Tchau. Ih. Né? E aí? Como é que faz? Que bom, hein? Aí o outro fala que fez um milhão aí no DI. Pra você ganhar um milhão no DI, você tem que operar sem mais de um milhão de lotes. No vencimento que ele tava. Ah, não que é grande, hein? É, não tem nem liquidez pra isso. O cara ganhou um milhão, isso é quase dois milhões aí. E aí? Mentira também? É foda separar isso, né? Eu te digo assim, isso aí, por exemplo, o cara operou no feriado, o cara operou no feriado, o cara operou no DI, você olha o mercado e fala, aí como é que você tinha um milhão de lotes. Aí você pega o boletim de área, por exemplo. O BD? É difícil pra caralho. Não, quem foi? Qual o histórico de trabalho desse cara? Eu quero saber a carteira de trabalho do cara. Eu quero saber quem é o cara. Quem foi o cara no mercado? A procedência. Eu quero saber a documentação do cara. Quem é o cara? Não, o cara foi isso, o cara foi aquilo, aquilo, o cara. Então, opa, então tá, esse cara veio do mercado. Ele tá no mercado ainda hoje? Não, o cara tá no mercado. Ah, não, esse aqui não tá, mas ele tá aí, tá operando, tá? Tá bom. Você conhece o Lombardi? Porra, porra, eu forço muito falar dele. Mas muito, Lombardi muito. É, ele esteve comigo no Summit, é amigo meu. Sim, adoro o Lombardi. Meu amigo de mil e anos atrás também, desde mil e quinhentos anos, tá na Bolsa também. Desde a década de 80 também. Porra, vamos usar o Frajola pra trazer o Lombardi aqui qualquer dia, né? O Lombardi deve ser rosto pra vir, né? É. A agendinha gostosa, né? É difícil, tem que ver com antecedência. Sim. Meu, e aí? Você olha pro cara, você não dá um réu pro cara. Ah, o Lombardi é fera. Não ostenta nada. O Lombardi é fera. maior operador de flora que eu já vi na vida. O Dentinho, o Dentra, né? O Cerrete, que veio a falecer, né? Tá. De Covid. Tá. O maior operador de flora. Bilionário também, e aí? Ostentava? Nada. Nada. Você olhava na rua, você dava um real pra ele. O Lombardi quem conhece é quem tá no mercado e tem contato com o pessoal do institucional que você ouve as histórias. Tem história Lombardi, cara. Outra. Então, tá aqui no meu celular. Teve comigo, eu liguei pra ele. Quero, e aí Lombardi, beleza? Vamos, vamos. Timado. O meu summit, quando é, onde é, tá fechado. Que legal. E vem esse... É, assim, cara. O último palestrante do meu summit. Esse tipo de gente, a gente ainda voa, como se diz, nós ainda vamos trazer muita gente boa aqui, que precisa. E assim, a gente tá crescendo a audiência, sabe? Os vídeos, os cortes, começa com o Vio Forte e tal. Então, assim, esse tipo de gente, a gente precisa trazer. Você vai contato de banda, os caras bons, aí eu trago também, eu te ajudo. Pode contar comigo. Como eu falei, quando eu apresento gente, eu tô apresentando gente que tá atrás, que não aparece. Sim. Pra palestrar, pra falar alguma coisa. não é gente que... Entendeu? Sim. Não é carinha que tá na mídia aí que... Não. Aí, quem é esse cara? Esse é o Mané. Nunca vi. É que nem é. Às vezes eu chamava uns amigos pra dar entrevista e tal, os caras, ih, nem conheço esse cara, quem é esse cara? Mas não sabe que o cara... O cara é um pica. O cara é um pica da galáxia, da mesa lá da... Ah. Do fundo. É. Que o cara é de um headband. O cara não sabe... A gente resume muito a rede social, né? Quem é o pica? É o cara que tem muito seguidor na rede social, né? Não, não é... Eu sou... Não, o cara não é estrelinha. Exato. O cara não tá fazendo aquele... Ei, não tá com o nariz de palhaço, não tá dando os pulinhos, né? Não tá fazendo as palhaçadas. É, cara, isso é... É foda. Eu acho que até pra você também isso deve ser bem complicado, porque você começa a aparecer em rede social, você tem... Você paga um preço também, né? Ah, é. Você paga um precinho ali, então... Aí você tem que... Pô, você vai fazer... Ah, vídeo e tal. Os seus lá eu vejo, eu tô acompanhando e... Você faz um vídeo sóbrio, você faz um vídeo de fim, etc e tal. Nada contra quem brinca, eu mesmo, eu adoro brincar, porra, né? Enfim. Mas a gente é... É... É ver que... Que... São... É... São muito poucos, assim, né? Muita gente... Enfim, não vamos falar disso de novo. Eu acho que todo... Inclusive, se você pegar todo episódio meu, todo podcast, no final, eu começo a lamurear em relação a isso. Mas... Mas é... Enfim, vamos, 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 vamos trabalhar com os bons que tem. Eu... Que eu acho que todo mundo, todo mundo, todo mundo ganha. Bom, tá lá. No Instagram, é ronealbert__frajola. Ali tem... Rone com Y, tá? R-O-N-E-Y, Albert com T mudo, underlinefrajola. Você pede dinheiro no privado? Não, né? Não, não pede dinheiro no privado. Não vendo nada no privado. Tá. Tá, não pede dinheiro no privado também. Perfeito. É... Outra coisa. Seu canal do YouTube? Tá ali, tá no... Nabil. Tá, que é oficina do trader. É oficina do trader. Ah. Tá na bio do Instagram. Só clicar lá, tem toda a minha rede social. Perfeito. Só é... Você entra lá na... Inclusive no YouTube. Tá, de manhã eu tenho meu morning call. Começa às oito horas da manhã. Eu vou até a abertura do mercado. Faço junto ali. Até as nove. Até as dez para as nove. Show. Tá? Ali eu passo o que está acontecendo no mundo. O mercado internacional, nacional. As ADRs eu passo. O índice dólar. O que eu estou vendo. E aí depois eu vou para o meu pessoal lá, né? E aí... Isso tudo dentro da... Da GWM. Né? Onde eu estou. Tá bom. É oficina do trader com a GWM. Perfeito. É que nós estamos vinculados lá no BTG Pactual. Perfeito. Tá? Eu não vivo de curso. Perfeito. Já dá para perceber. Você vai passar fome. Você vai passar fome. E não é porque o curso é ruim, porque... Não, não é porque... O cara não tem a pegada do marqueteiro, pô. É, né? Eu tenho pessoas que cuidam do negócio, mas a gente não entra forte, né? Por quê? Porque... Sabe? O meu negócio é muito maduro, né? Para quem quer estudar mesmo, né? Legal. Então, não é para aquele... É... Que o cara vai lá, clica, comprar porque... Vou comprar, não. O meu negócio é... É para quem quer estudar mesmo. Entendeu? Então, tá aí. Bacana. Quem precisa de mim, geralmente pede lá. Show. É. Tem o pessoal do Ctrl-C, Ctrl-V que faz de manhã, né? E os pessoal... Aí os que vem de curso... Essa do Ctrl-C, Ctrl-V é a melhor. É. É, tem. Tem. Tem muito Ctrl-C, Ctrl-V. Essa é a melhor. Eu não conheço, cara. Porque eu tenho... O nego faz morning call normalmente e me enviesa a todo mundo. Eu não gosto. Tem um carinha... O próprio pessoal lá que fica no YouTube fica logo... Tem o Gordinha do Sonor Jair dos Campos, tem o outro do Sorocaba, tem o outro... Ih, tem um monte aí que fica... Aí vendem, viu? Vende por 500 pau por mês. E eu dou de graça. Você vê só, né? Caralho. Fazer o quê? E o que mais? É. Estamos aí todos os dias. Então, isso. Suas redes, YouTube, é isso. É. Ô, Fraja, cara... Nossa, ficamos tempo pra caralho aqui. Se eu te contar que horas são, eu gosto, não acredito. Não, nem sei. É, é... Assim, a gente... Putz, a gente... Agradece muito a sua presença. Eu, particularmente, agradeço muito a sua presença. Imagina. Acho que... Essa... Essa troca é muito rica. É... Pegar a gente que veio lá do institucional carreira, carreira, institucional, 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 institucional... É que, obviamente, um dia você tem que parar também, né? Você tem que sair do institucional também, né? Você vai morrer lá dentro, né? Se bem que agora você... Se bem que você saiu, mas não saiu, né? Eu tô ensinando minha filha, né? Ela tá com seis anos, já sabe que é um pullback. Já sabe que é um candle. Já sabe operar. Já... Não, mas você vai te ensinar um candle pra ela por quê, porra? Ela precisa saber o que é um gráfico. Ela precisa saber o que é... Eu queria ensinar pullback. Ah, ensinar pullback, rapaz. É, ela... Olha, ela falou mal do grafista aqui, tá? Nem tô brincando, não falou mal. Ela precisa saber, né? Porque é quem vai tocar depois, né? Boa. Boa. Muito bacana. Então ela já sabe. E assim, essa experiência de dólar macro, de puta, cara, vem cá, vamos calcular a volatilidade, né? Vamos calcular isso, fazer aquilo. Olha como funciona isso, isso e aquilo. Ele disse, cara, eu, eu, eu... Eu posso dar uma dica pro pessoal? Pode, deve. Deve, por favor. Antes do pessoal querer operar... Primeira coisa, primeira dica. Conheça o ativo que vai operar. Segunda. Se prepare antes do mercado abrir. Não vem cinco, dez minutos antes pra sentar na mesa e ligar o computador e eu vou operar. Isso aí. O não clicar também é operar. Perfeito. Perfeito. Opere com a razão e não com a emoção. Gerenciamento de risco em primeiro lugar. Saiba seu gerenciamento de risco. E outra coisa. Acabou o dia, vira a página. Acabou. já era. Perfeito. saiba o que vai fazer no mercado. Muito bom. É os conselhos que eu deixo aí pra começar. gente. Aule, como diz um amigo meu, Aule, não tá me batendo a cara dele quando ele fala isso, mas Aule do Fraja, né? Ele já deixou o Instagram, ele já deixou o YouTube, tá? Eu vou começar a acompanhar o morning call dele também. Eu não acompanho morning call nenhum, tá? Zero. Zero. Porque a maioria dos morning calls, a galera enviesa a gente pra cacete. Né? Acho que é pouco técnico e muito muito é, exato. Né? E isso não é legal. Né? Vou fazer o curso do Fraja também. Então quem quiser estudar comigo, pode ir. Né? Não sei se tá aberto. Tá aberto o seu curso? Tem vaga? Tô falando que vou fazer o curso dele, não tá nem aberto. Não, eu, nós estamos querendo ver se a gente abre aí agora no começo do ano, né? Tá. Farei. Você acha que o quê? Uns seis meses eu consigo calcular essa porra, essa volatilidade aí? Então tá. Então consegue. Então beleza. Então vamos. Consegue? É o seguinte, o meu curso é o seguinte, eu deixo você estudando um mês pra você, depois você já entra comigo na, no Discord, e aí a gente vai, aí eu tenho, aí eu tenho aula pelo Zoom. Você tem uma comunidade lá. É, comunidade, aí eu tenho o Zoom, que a gente vai acompanhando você pelo Zoom também, a aula, quer dizer, não é aquele, aprendi você que se dando. É ali. Legal. É, tem a apostila, tem, não é aquele, Deus dará, não. Ah. Tá ali, durante um ano ali, a gente tá te acompanhando. Legal. Bacana. Juntos, é. Ixi, tem uma porrada de prêmio. Tem um, ixi, o negócio é grande. Vou me preparar pro método Mamert 3.0, rachar de venda de curso. Você vai ver. Bom, tô brincando, pelo amor de Deus. E se for verdade, eu chamo você, eu juro. Fala frágil, tem um negócio aqui de uns marqueteiros fortes, vamos, vamos, vamos embora. Métis a métis. Ali você vai aprender macro, microeconomia, que é o dólar, índice, você vai aprender tudo. Show. Show. E cálculo, principalmente. Que bacana. Até, até, quem nunca pegou numa HP, até mexer na HP, eu ensino. Na, na, na 12czinha lá, enfim, é. Até isso tem aula. Didática, viu, não é que é, não, mostrando como é que é. Legal. Não faz os cálculos no HP. Ô, 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 eu vou até levantar a mão aqui, porque sempre que eu levanto a mão na câmera, o pessoal lembra depois. Tem um ponto que eu passei muito batido com você hoje, a gente começou a falar de técnico, negócio, você fala bacana e tal, papai, enfim. Que é o seguinte, você tá falando, né, porra, é, virou a página um dia, um dia após o outro, um dia, terminou o dia, vira a página, porque o dia seguinte é completamente diferente do dia anterior. É. Né, enfim, e tal. Isso envolve muito emocional. É. Absurdamente, muito, mesmo, né, e um trader, porra, né, o cara, ele tem que estar minimamente preparado emocionalmente, senão ele apanha muito e vira um negócio muito desgastante, muito difícil. Né, eu digo por mim, né, puta, cara, meu Deus, assim, o que eu, a gente sofre até, hoje você sofre de uma forma diferente, né, você sofre de uma forma diferente. Qual que é o conselho que você dá pro cara que é iniciante, por exemplo, ou pro cara que tá no meio do caminho, né, pra ele falar, meu, é, é, tem algo que eu faço, tem algo que eu penso, assim, que me ajuda muito. Olha, vou, eu posso voltar um pouco no tempo? Pode. Em 1986, 1986, tá, a BMF lançou uma cartilha, deixa amanhã um folhetinho, até manda uma foto pra você depois, o que que tinha nisso aí? Como os jovens IUPES, Americano Penal. Tá. E lá tem isso mesmo, primeira coisa é se conhecer. Nunca usar o dinheiro que vai te fazer falta. Perfeito. nunca pegar um dinheiro emprestado pra você fazer isso. É um dinheiro que você possa perder, que não vai te fazer falta nenhuma. E nunca pegar amor pelo dinheiro. Já começa por aí. Boa. se eu perder o dinheiro, se eu perder o dinheiro, que se dane, amanhã eu vou, vira a página, acabou, amanhã eu vou buscar. Boa. porque se você for quer essa culpa, você vai entrar, você vai perder mais. Vai perder mais, com certeza. Por isso que eu falo, conheça o mercado que você vai, se você não conhece, é a mesma coisa, você quer ver uma coisa? só pra fazer um casamento, o marco é aquele que sabe nadar, porque o que ele não sabe, é o que, aliás, ele quer o que não sabe nadar. Sim. Porque o que sabe já é dele. Sim. Por quê? Porque o cara vai, despojado vai lá, na hora que ele se cansa, o mar engole ele. Perfeito. E o que não sabe tem medo. Então, opa, então sem meu limite aqui, eu vou e volto. É a mesma coisa o cara do e-trade, opa, meu stop é aqui, acabou. Opa, ó, tô vendo que tá aqui, o mercado vai, tô comprado. Perfeito. O mercado vai até 5, 6 pontos, tô vendo que não vai 0. A mercado, ah não, se não bater o 7, eu não quero. Tem que bater o 7. Se ele tá te dando o 5, vai no 5. Não precisa ir no 7, vai no 5. Legal. Stop é stop. Respeita isso. entrou um pouco antes no mercado, putz, entrei antes. Tá, você sabe que a zona ali pro back dele é até um certo ponto. Dá, tem margem pra segurar, segura. Sabe que o mercado vai voltar, beleza. Você sabe que o mercado vai subir, vai. Você fez sua continha, você tá vendo que o mercado vai, beleza, vem embora. Mas eu errei porque eu entrei antes. Perfeito. Aí tudo bem. Mas se você entrou errado, você zera o melhor. Eu tenho um mercado. Desculpa, desculpa um jargão. Quando a gente tava no mercado, quanto ao menor, pica, pega a menor, senta em cima e fica quieto. Perfeito. Falando isso direto. É verdade. Eu aprendi isso muito cedo. É o famoso, enchuva de piroca, pega a menor e senta. Senta. Aprendi isso muito cedo. Todo mundo fala que no institucional, porra, meu. Perde dinheiro pra cacete. E pesado. Porra. Pesado. Eu vou falar uma curiosidade que eu acho que ninguém sabe. Nos Estados Unidos tinha uma bolsa que foi criada só pra mini contrato pra operador aprender a operar. Hoje não existe mais pra encampada. Pra CMA Group. Tá. Tá? Que a coisa aqui, quando nós montamos na época, eu montei, inclusive, pra fazer os treininhos do banco, aprender, com esses links DDR que tinha, no Excel, boleta, pra aprender aí o mercado. Pra aprender o mercado. Então, eu treinava o pessoal assim. Pra não valer dinheiro. Então, porra, se fazer uma cagada, porra, meu. Porra, você tá de brincadeira. Uma vez, uma história no Chase, o diretor chegou foi. Amor, já viu o amor na posição? Nossa, já vi demais. Apaixonado na posição. Eu falo que é aquele famoso casamento de corno. O cara sabe que tá sendo traído, mas finge que não tá. Só te judia, E só uma nova história, né? O cara vive um amor que só ele vive, né? E chifre correndo solto, né? Casamento de corno. É, casamento de corno. Todo mundo sabe que ele tá sendo chifrado e ele, não, isso não é nada, não. E o negócio aumentando, né? O diretor saiu da sala e falou, zera essa porra agora, assim. Não, mas não. Zera essa merda, eu tô mandando. Aí precisa zerar. Por quê? Nem a área do risco ligou. Meu, você tá acompanhando isso aí? Nós já mandando zerar, o cara não zerou. O diretor desceu, meu, saiu da sala com os guscos no fogo, pelas ventas. Quase mandou outro aí. Puta, a gente olhou, porra, na mesa do lado, velho. E aí? Porque ele achava que tava certo. Ainda mais, num banco ainda? Puta merda. E o banco americano não tem isso, velho. É porrada e outra coisa. Todo mundo pensa que banco, ah, não, tá. Não, senhor. Se eu sofro, você vai sofrer também. Porque é um salário mais comissão. Mais bônus. Sim. Só não tem bônus. O bônus que é bom, o salário é uma bosta. Sim. Na época que eu trabalhava, eu ganhava salário, né? Era 15 pau. O bônus é o que interessava. O bônus que era bom. Mas beleza, se você não tem lucro, você não tem bônus. É, exatamente. Em 2012, 2010, aí eu ganhei 17 pau, 17 contos de salário, mas o bônus que era... Curdo. Quer dizer, esse bônus é calculado sobre performance geral ou sobre performance individual? Não, performance total, arraxado. Total. Porra, quando um amigo fazia uma merda dessa, então você queria arrancar a cabeça dele. Todo mundo quer arrancar. Foi o filho da puta. O operacional, porra, vinha descontar para no bônus. Porra. Tem o dedo gordo. Porra. O dedo gordo é uma desgraça, velho. Tem, é engraçado, né? Porra. Quando a gente canta de fora e você está vendo, é... Que nem... Ah, vai até bom. Você já meteu uns dedos gordo já? Não? Não. Uma coisa que eu ia falar. Às vezes vocês veem uma vela desse tamanho, né? Certo. Ela vai ali, bate e volta, né? Certo. O que é aquilo ali? Sabe o que é aquilo ali? Deixa aqui é sombrão. Kendall desse tamanho. Com sombra? Bastante sombra? Ou Kendall cheião? Kendall cheio, né? Cheio. A famosa... Seis pontos. A gente fala a famosa barra elefante. É. O Marubozu e tal. Que busca seis pontos aí, sete pontos. Tá. Uma vez só. Depois eu acho. O que é aquilo? Vai e faz aquilo lá, né? O que é que é? Só pra vocês saberem, uma curiosidade. Todo mundo me pergunta aquilo lá, mas ninguém sabe responder. Principalmente vendeu as lojas de curso de bosta. Aquilo eu chamo trilho de negociação. Quando eu estou com uma... Eu preciso tomar lote, eu vejo que dá. Hoje em dia... Então, se eu tenho num preço, exemplo, eu preciso comprar do valor cinco e trezentos, eu tenho até os cinco e trezentos e dez, eu tenho lote pra completar aí uns... Vai uns mil contratos, uns quinhentos contratos. Então, eu posso tomar, posso. Então, toma aí todos os contratos, pô. Ele vai absorver tudo que tiver aqui. Tá. Pra cumprir aqui. Então, ele vai fazer um quinhentos só. Então, aí ele vai chegar aqui, onde eu cumpri o lote, e vai parar. Aí o mercador volta. Não, ele vai segurar um pouquinho e depois vai voltar. Aí ele vai fazer aquela barra bonitinha e vai voltar no preço. Ele sobe sete pontos, seis pontos e meio, cinco pontos e meio. O cara é o banco, pá, aqui tá. Aí os caras compram, os caras do tape, volta tudo na cara dele e, pá, loss. Quem já não fez aí? Então, isso aí chama trilho de negociação. Por quê? Porque eu preciso, às vezes, zerar uma posição, ou eu preciso tomar pra quebrar no fluxo antes. E o cara olhando o fluxo, ele não consegue saber disso nunca. Nunca, não vai saber nunca, porque ele tá atento a outras coisas. Quer ver uma outra curiosidade pra encerrar? Vai. Pra encerrar. Vai. Porque, se eu tô vendo, você tá em cima da hora. Não, vai. Vou fazer uma pergunta. Por que que o mercado para às 10h15 e volta só depois das 10h40? Por quê? Das 10h, vai. 10h05. 10h05, vai. Por que que o mercado para às 10h15 e volta só depois das 10h40? Porque o cara foi tomar um chocolate e comeu o coração? Não. Ah, o petáculo já foi feito. Não, é. Não. Bom, o cara que vai olhar 10h40 e vai falar, ah, volta 10h40 porque o S&P em tese abriria 10h30. Não abre mais 10h30, né? Porque agora, enfim, a diferença do horário de verão. Qual o segredo lá do Tostini's aqui? É mais fresquinho porque vende mais ou vende mais que é fresquinho? Vende mais porque é fresquinho. Qual que é o negócio aqui? Qual que é? Não sei. Não? Não. Vamos deixar pro próximo podcast. Qual que é o segredo? Ah, se fuder, agora você conta. Mas isso é o cu, hein? Você começa com essas histórias e você termina a história. Primeira coisa, eu não fiz a primeira petáxia? Fez. Fez, não fez? Fez. Então eu tenho que ir pro call do quê? De opções. Certo. Do quê? Dólar. Tá. Então eu tenho que ir pro primeiro... Aí eu já não abri o quê? Que abre as 10h também. 10h de Ibov. Cetip. Ah. Eu não tenho que fazer o quê? O call... Mas o Ibov não conta aí também, não? Call de opções do quê? De... Eu não tenho que fazer também? Tá, e... Agora é sério. O Ibov não conta? Não, porque já tem o pré-mercado, já. Mas não... Não, você acha que não... Não. A galera não para pra dar uma atenção ali e tal? Nada? Não, não. Já tem as ADRs já. O que mais importa são as ADRs. Que loucura, cara. E aí é o quê? E aí depois o quê que é? Eu não tenho que fazer o quê? O call de trava. Eu não tenho que fazer o call de trava, que é o VTC. O quê que é? Eu não tenho que fazer o Delta Red, que eu tenho que comprar e vender volatilidade. Então eu posso dizer que de 10,15 a 10,40 você não opera. Eu espero. Eu espero porque eu já sei. Eu já sei o que vou fazer. Dá pra se fazer. Legal. Aí quem manda no mercado? Quem vai dar o preço é essa aqui. É, com certeza. Porque o fluxo já entrou. Se entrou grana, se já saiu grana. Que já teve já. Mas que porra é essa? E aí, galerinha, ninguém vai lá dar uma moralzinha pro dólar, não, é? Como assim? Aqui, pô, de 10,15 a 10,40. Cadê essa? Não, vai ficar trabalho. A galera fica em call aqui. Call, call. Aqui já entrou. Aqui já entrou já. Aqui já. Aí fica todo mundo o quê? Trocando spreader nas opções. Pô, você é vergonhoso, hein? Os pessoal não trabalham não, hein? Aí o que os caras fazem o quê? O que os caras vão falar? Ah, não, agora os caras da mesa vão tomar um café, um croissant, vão comer um croissant, um pão de queijo. Agora os caras vão tomar um café. Café escambão, os caras estão trocando spreader. Por quê? Agora eu vou te falar por quê. Por que que os caras estão fazendo isso aqui? Se eu já tenho a primeira formação da Petax e me entrou ou saiu o fluxo, eu tenho a minha carteira comercial de dólar. Então, eu preciso acertar. Por quê? Porque o dólar, se eu fechei, exemplo, a 5,300 e o dólar está nos 5,200, eu estou negativo. Tá. Perfeito. Tá. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer um hedge. Então, eu preciso fazer o quê? Comprar ou vender delta. Aonde? Nas opções. Para o quê? Para balancear o meu pronto. Bacana. Então, onde eu vou fazer? O dia que eu ouvi alguém falar agora que o mercado, que estiver dentro desse período de horário aqui, de tempo, de 10, 10, 15 ali, para 10, 40. 10 a 10, 40, né? Pode jogar 10, 10, 40? Depois ele vai andar. É, porque ele vai sair para o táxi e tal, enfim. Depois ele movimenta, aí depois vai, e depois, às 11 horas, ele vai subir, 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 porque aí começa o quê? O leilão. Aí, depois ele despenca, estou de volta. Aí, ele volta para o preço normal. Que é o swap, né? Às 11,6. O dia que alguém falar que é porque a UBS está segurando o bulking, então... Posso desconsiderar. A gente tem uma coisa em comum, vai. Vamos lá. Eu sou grafista doente. Você já é um cara macro que utiliza grafo também, mas, enfim, com muito mais experiência de mercado, enfim. A gente tem uma coisa em comum. Fluxo. Não dá para utilizar essa porra. Eu até posso te dizer que você pode utilizar isso lá nas ações, mas nos futuros, velho. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas deixa quieto. Eu já comprei essa brigada, às vezes. Então, eu... Ninguém que gosta de fluxo me segue. Então, problema seu. O povo vai reclamar com você agora. Você tem 20 mil seguidores. Você tem quatro vezes mais seguidores do que eu. Problema seu. Eu queria voltar nisso, tá? Da questão do emocional, da preparação, etc. E foi super legal que você deu essas dicas. Então, acho que ficou faltando isso. Do resto, nós esticamos. E outra coisa. Esquece. Tem muita gente aí que fala, ah, faz isso, faz aquilo, ou, esquece. Tem gente que fala até para se drogar. E outra manda até se masturbar. Não é verdade. Tem um louco aí que fala isso. É verdade. É verdade. Ele já falou mesmo. Então. Ó. É louco. Primeira coisa. O cara tem que ver como é que está o mercado. Tá? Inclusive, ó, vê só. Estou querendo vender nada, não. Porque eu não preciso vender nada, tá? Mas se quiser comprar, eu tenho um curso que se prepara no mercado. Também custa R$400, eu acho que está na Black Friday. Até com R$400, desconto. Tá. Tá? Ensina a se preparar para a abertura do mercado. Legal, cara. Total. O cara tem que ver mercado internacional. O cara tem que ver tudo. Notícias. O cara tem que saber tudo o que está acontecendo. Sentar na frente do computador. O cara tem que saber consciente o que ele vai fazer. Senão, não adianta. O cara vai entrar e perder grana. O cara tem que tirar dinheiro. O pior cara é... Eu chamo... Eu gosto de chamar o cara de Vegas. Eu aprendi isso lá fora. Chamou o famoso Vegas. Vegas? Por que Vegas? É o jogador de Las Vegas. Ele entra, vai para a banca e perde tudo. Ah, merda. Por quê? Ah, não. Eu vou entrar. Não. Mais R$100, mais R$200, mais R$300, mais R$400. É R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000. Aí ele começa e esquece. Aí ele vai ver. Puta, o que eu vou falar para a mulher que eu perdi R$10.000 hoje? Não, não fala. Não fala. Aí vai aumentando. Vai virando uma pirocada. Então, meu. E vira mesmo. Experiência própria. E vira mesmo. Então, meu. Se prepara, cara. Se prepara. Conhece o mercado que você vai operar. É índice, é índice. Fica esperto. Sabe? Conheça a carteira do índice. Nossa, o índice é brabo. Conheça a carteira. Saiba antes como é que vai abrir o índice. O que dá para saber. Sim. Temos as ADRs. Sim. Saiba precificar as ADRs antes. Para saber se nós vamos estar descolados de Nova Iorque ou não. Sabe fazer a curva do petróleo, do minério de ferro. Eu passo todo dia isso de manhã. Dolariza. Sabe fazer a curva do câmbio. Faça o valuation. Para depois começar a sentar e ver. E aí vai. Tem que saber fazer. Se não... Não é só sentar e clicar. Né? É muito mais complexo do que a gente pensa que é, né? É quando a gente começa, né? Espero ter ajudado um pouco. Cara, assim... Conteúdo de verdade. Sensacional. Acho que... Acho que... Eu estou tendo vontade de trazer um cara de fluxo. Só para eu ter um contraponto muito grande aqui nessa mesa. Mas muito grande. Eu falo para. Para. Vamos falar. Olha. Teve um cara. Bom. Você conhece. Vamos lá. Você conhece alguém que coopera fluxo? Só fluxo? Um monte. Mas que voa? Não. Ah, tá bom. Bom. Teve aí, ó. Há um tempo atrás... Ia ser aí uma mesa redonda... Que o sobrinho do Guedes ia fazer. Que é muito meu amigo meu. Tá. Chamamos aí. Ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Uma porra de cara de fluxo. Quando falaram que eu ia... Ninguém foi. Ah, um pegou Covid, outro tinha curso, outro tinha não sei o que. Todo mundo cancelou. O que será, né? Sério? Real isso? Real. Caramba. Ficou eu sozinho. Ele falou, Flajão, só você, velho. Que mesa? Não é mesa redonda. Cancelou. Cara, muito bom. Muito bom. Eu acho que assim, essa... Estou falando isso aí para falar que eu sou um cara... Não, eu sei, pô. É que... Sei, lógico. E assim, a gente aqui, principalmente a gente se propõe a ter um podcast. Um, você não vai receber só às vezes quem você simpatiza. Claro, nunca. Como? Né? Dois, você pega gente... Cara, assim, tem gente que opera... Que sentou do lado daí, que opera assim, de uma forma que você coça a cabeça e fala, cara, espero que realmente dê muito certo, porque... Que loucura. Porque você olha e você fala, nossa, mas é muito diferente. Da mesma forma que ele deve olhar para mim e falar, cara, opera, ele está na Disney. Né? Então assim, a gente sempre vai ter o contraponto aqui. Né? Mas eu acho que a sua, a sua, a sua, a sua, a sua colocação, né? Eu acho que ela, ela tem muito fundamento quando a gente fala de fluxo. E eu compartilho, sabe? Quase das mesmas... A gente converge na ideia em relação a fluxo, principalmente para derivativo. Ali para futuros. Porra. Né? E de fato, puta, Vasco, eu não tenho, eu não tenho... Eu tenho 2014, oito anos de mercado. Você tem 41. Experiência que você teve de institucional, eu não... Né? Mas a gente converge num ponto. Fala, pô, mas o que que me ganha com aquele direto, aquela pô daquele direto de 10 mil lotes lá que você falou, né? Tem um direto de 10 mil. Por que que você está olhando isso? Por que que você está preso nisso aí? Né? Entende? Então assim... Tem alguma coisa que me lembrou um aluno, cara. Por quê? Porque é o seguinte, esse dia aí, eu nunca mais me esqueci. Chegaram dois caras. Dois caras, né? Tudo bem, você que é o Frajão. Falei, é. Tá bom. Os caras bateram na porta do meu escritório, mas deixei subir, né? Falei, tá bom, quer falar comigo? Vamos ver o que que é. Você que é o Frajão? Falei, eu vim aqui pra você me dar curso. Falei, eu não dou curso. Não, mas eu vim aqui pra você me dar curso. Eu não vou sair daqui enquanto você não me der curso. Não, eu não vou dar. E dá, dá, dá. Tá bom, você vai pagar o que eu quero? Vou. Tá bom. Aí comecei a dar. Eu fiquei com dó dos caras. Vou cobrar qualquer coisa, né? Tá bom. Quando ele falou de onde ele veio, eu dei risada. Falei, puta. Falei, eu tô com dó de vocês, eu vou dar curso pra vocês. Tá bom. Aí, o cara chegou e tava operando. Aí teve uns 6 mil contratos no VUC. Então, o cara colocou lá. E começaram a bater esses 6 mil. Tá. Colocou mesmo, 6 mil. Uhum. Tum, 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 tum. E o mercado ia cair. Porque o Lula tava lá fora, tava tendo um negócio. E foi aprovado e começaram a bater. E ele foi lá e comprou junto com o cara. Falei, não compra. Não compra que você vai tomar pau. Imagina, 6 mil contratos. O cara que eu fiz o curso lá, no Rosângua. Que é teático. Vou que é lote pra caramba, pelo menos uns. Fazia scalp pra esse cara aí? É. Ah. Tape. Ai, cara. Ele vai, vai vir aqui e vai voltar. O cara tá comprando 6 mil. Uhum. Fez assim. Nossa senhora. Ele tomou um stop. A gente chamou de stop flash. Bom, antes eu falei, sabe por que que não? Quando o cara coloca 6 mil e deixa os caras bater. Aqui, ele já fez uma trava lá em cima. Ele não tá preocupado. Ele não tá nem preocupado. Aqui, porque aqui já tá ganhando muito mais do que deveria. Você quer ver aonde ele tá se zerando? É, eu quero... Vamos procurar no mercado onde é que sai esse lote grande? Então, vamos. Ele tinha feito, sabe onde? No FRP. Zero. E aí, você achou ele lá? Ele trocou lote. Lô. Ele só, simplesmente, ele trocou lote. Cara, isso é... Tava lá os mesmos 6 mil. É... BCG. 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 É a... BGC. É BGC. É BGC. Desculpa. É a tal do BGC. É a antiga liquidez. BGC liquidez, é. É, 144 liquidez. Exato. Perdão. É, isso não faz diferença nenhum. Aí, quando eu falei e mostrei pra ele e montei a operação pra ele, tá aqui. A operação tá aqui, ó. Com esse prédio de tanto ele fez. Casei a operação inteira. O segredo de mim, o cara falou, eu vou matar aquele cara. Olhar pro Lucas nunca mais. A família dele me ligou. Ele falou, ó, não precisa dar internada nele, que ele tentou matar o cara. Ficou puto. Ficou puto, foi lá. Pegou uma faca e foi lá. Que isso. Esperou, é, foi na porta do cara. O cara mudou de escritório lá perto da Faria Lima. Trocou lá. Saiu daquele escritório pra cadê? Rapaz, e as histórias dos Faria Lime, gente. Vocês estão vendo que... Vocês viram do Faroeste, né? Do Faroeste Lime, né? Cara, e é isso. Acho que as... Puto. Acho muito legal. É a primeira pessoa que a gente recebe aqui, que realmente fala de dólar macro, não é, Samuel? De macro, de dólar assim, né? Eu vou confessar pra você que não tenho vergonha nenhuma de falar isso, mas eu acompanhei algumas pessoas já que se propunham a falar de macro, de dólar, etc. Mas assim, cara, na boa, porra, tu é o pica do... Manja do dólar, de macro, etc. Enfim, tá bom. Você trabalha em alguma instituição grande? Você faz alguma coisa? Você é trader? Você faz alguma coisa? Não, não. Eu não trabalho e tal. Tá bom. Então, você é o quê? Não, eu sou trader. Autônomo? É. Então, você opera pra você, né? Sim. Aí, você descobre e, porra, se eu falar, todo mundo vai saber o que é, mas por A mais B, que o cara opera. O cara vende curso. Aí, tu olha e fala, meu, dá um tempo. Dá um tempo. É a mesma situação do cara do fluxo aí. Ele acreditava. Até ele olhar e falar assim, meu, esse negócio não é muito assim, igual o cara me falou então, né? Peraí. Né? Então, assim, eu olhava e falava, pô, super legal. Agora, eu quero ver se eu pôs o seu cu na reta. É a primeira pessoa que eu vejo fazer isso. É a primeira. Então, eu já gostei pra caramba. Muito, mesmo. Porque aqui a gente fala sempre. Aqui, todo mundo é aprendiz. Mas, preferencialmente, skin the game. É. É, aí eu falo. Eu não sei nada ainda. Todo dia, eu aprendo alguma coisa. É isso. Não, isso eu tenho certeza, frágil. Se você falasse, eu sei pra cacete. Eu sei, eu sei. Tu não fala, aí, frágil. Né? Né? Nesse ponto, a gente não concorda. Né? Não questionando como se diz o que você sabe. Mas, pô, mentira. Todo dia a gente aprende. É isso. O mercado muda todo dia. Concordo. Todo dia tem uma regra do Banco Central nova. Concordo. Todo dia tem um ponto de vista novo aí. Perfeito. Todo dia muda aí o... Politicamente, então, a gente que a gente sofre, então, assim, aqui é comoção, né? Aqui tudo é com um pouquinho mais de emoção, né? É, aqui muda mais do que lá fora. Então, sim. As normas mudam do... Que nem agora vai sair na... Mudou agora há pouco tempo, inclusive, né? O módulo de calcular o DX, né? O índice dólar, que a gente já... Tá, sim. Saiu até... O Vietnã voltou, saiu a Venezuela, né? Voltou o Vietnã. Saiu a Venezuela do DX, entrou o Vietnã, ninguém sabia, né? Por causa do café, por causa do arroz, né? Que os Estados Unidos voltou, né? Mas eu queria saber por que a Venezuela saiu. Tô brincando. Deixa em off. Deixa em off, né? Então, quer dizer, tem coisa aí que ninguém sabe, muita coisa. Porra, eu nem sabia e tal. Muita coisa que a gente... Que bacana. Então... Cara, muito bom, assim. Muito bom mesmo. Mais uma vez, assim, a gente agradece. Ninguém sabe também que a petaxe vai parar de ir, sair aí pra consulta. Tem gente que não sabe, não. Então, ninguém sabe por quê. Porque não tem normas. Todo dia de manhã, sem normas. A pessoa não tá sabendo mesmo, não. Quando sumir lá do profit, como é que vai ser? Banco Central, né? Mas vai ter um jeitinho. Ah, eu também acho. Aí a gente tem que calcular. Aí que é gostoso. Gente, senão vamos voltar. Imagina, nós calcular petaxe na mão, caralho, é tão... Liga pra mim. Liga pra mim que eu passo pra vocês. Fala, Frágil, o negócio é o seguinte. Fala aí, quando vai sair essa merda aí? Fácil. Faz a curva. Porra. Aí, tá vendo? Vamos aprender a fazer essa curva, gente. Faz a qualidade. E de verdade, eu já falei tanto do curso dele que eu não tô ganhando um centavo com o curso dele, tá? E nem vou fazer o curso de graça também. Então, assim, né? Eu acho que um cara que se propõe a falar de dólar macro, skin in the game, né? Corda no... Como se diz, tacar a corda no pescoço e ele não pode vacilar, senão ele enforca, né? Isso vale a pena acompanhar, hein? E eu vou acompanhar. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Desculpa qualquer coisa, minha gente, piada, etc, enfim, que aqui é nosso meio louco. Mas eu quero aquela caneca ali, hein? Não, então, na verdade, olha só, é verdade. Inclusive... Inclusive... Boa, já vou ganhar? Se você me ensinar a calcular a porra da volatilidade, eu te dou essa caneca. Ah, beleza. Tá bom, então. Quebrar essa pedra. Dá pra prender em duas horas? Não. Então não quero. Toma, tô brincando. Porra. Todo mundo que vem aqui, a gente dá a caneca. Pô, legal. Ela tá fora da caixa ali, que a gente tirou, obviamente, enfim. Pô. Né? Pra não fazer aquele suspense de você tirando. É que eu vi, né? Não. Não precisa. É que eu vi essa caneca, achei bonita, pô. Falei... E eu gosto de caneca porque eu tenho uma coleçãozinha, né? Então, então, você usa, tá? Usa. Usa ela. As preferências no dia de game. Pode deixar, então. Tá. Vai usar todo dia? Então tá bom. A gente dá pra todo mundo que vem aqui, que a gente considera... Usa todo dia. Usa. Minimamente, né? A nossa contraprestação. Opa, obrigada. Usa com amor e carinho. Pelo... Show. Pela dedicação aí, pelo tempo com a gente. Pode tomar cerveja? Opa, deve, né? Aí sim. Né? Pelo amor de Deus. Você não vai tomar suco detox aí, não, né? Não, imagina. Bebe suco detox? Eu tomo qualquer coisa. Até criolina. Se der, eu tomo. Porra, não. Mas... Porra. Detox não, tá? Tá, não. Pode deixar. Azeda. Ô, show de bola. Beleza? Pode deixar. Agradeço de coração. E o que precisar de mim... Pode deixar. Pode deixar. Só a gente ver. Você vai ter um cara que vai te pentelhar sempre que tiver alguma coisa. Se precisar. Contatos, né? Se precisar vir aqui, a gente vem aqui de novo. Quer fazer o bate-bola-jogo rápido? É verdade, né? Dá tempo aí? Bora. Vamos lá. A gente faz o bate-bola-jogo rápido esses cinco minutos, então. Tá bom? Demorou. Tá vambora. Então, olha só. Como é que funciona o bate-bola-jogo rápido? Pô, você é antigo. Vai se fuder. Você já ouviu. O bate-bola-jogo rápido, né? Você já sabe o que é. Claro. Sabe mesmo? Ó. Olha lá, hein? A cada resposta sua é um chute na canela. É assim que é a regra. Tô brincando. Pessoal, vamos começar então o nosso quadro aqui, pra gente encerrar o episódio de vez do bate-bola-jogo rápido. Você é cristão? Sou. Tá. Então, eu vou... Sempre trago alguns termos e eu tenho alguns termos específicos para os convidados, tá? Os seus termos bons, tá? Família. Primeiro lugar. Deus. Primeiro lugar, ainda mais ainda. Tá. Cara, você tem algum arrependimento? Um arrependimento? Sim. Primeiro cara que vem aqui que fala que teve um arrependimento. É ou não é? Todo mundo fala, não me arrependo de nada, porque tudo que eu passei me trouxe até aqui. Eu falei, eu sei. Mas, porra, não tem um arrependimento? Eu me arrependo de muita coisa que eu já fiz. Tem um arrependimento específico? Lógico, não precisa ser aquele mais profundo, mas talvez um de mercado, alguma coisa? Arrependimento tem, sim, tá? Eu devia ter me dedicado um pouco mais para a minha família. Top. Show. Cara, até arrepiei. Nossa, primeira pessoa que... Eu me dediquei muito ao mercado e esqueci da minha família um pouco. Show. Show. Fica o conselho, fica a dica para mim, para você. E hoje eu estou me dedicando até um pouco mais para a minha família. Show, cara. Parabéns, de verdade. Por isso que eu tive um casamento falido. Ah. É isso. É isso, produção. Porra. Né? E outro arrependimento. Conte. Fui escravo de dinheiro. Forte. Esse é forte. E não deu valor suficiente. Esse é... Porque quando a gente começa a ganhar muita grana, principalmente no mercado, é aquele negócio. Quanto é essa bosta? Tá, vai. Foda-se. Foda-se. E não é assim que funciona. E se você viu um negócio mais louco do que você ouviu? Fui escravo do dinheiro e não deu valor suficiente. Você fala, caralho, como é que você conseguiu? Ser escravo do dinheiro não dá valor suficiente. Você perde a paridade. Você perde a paridade do que é. Porque quando você começa a ganhar muita grana, você perde a paridade. O que é caro e o que é barato. Perfeito. É verdade. Com 22 anos, você já tem um milhão guardado. Com 23, você já tem mais ainda. Tá no... Aí você pega um avião, você vai daqui para Los Lens esquiar, como se fosse daqui para a Praia Grande. Do dia para a noite. Entendeu? Pega o avião, um jato e vai. Você achou bom, né? Daqui para a Praia Grande, você gostou, né? Não, entendeu? Tá. Show. Top, cara. Porque a bonificação vem. Né? Aí você... Aí você tem carro. O que é uma Ferrari? Bosta nenhuma. Vamos comprar. Sorte, gente. Lição, hein, cara. Lição. Mofragia. Uma conquista marcante. Filhos. Filhos? Show. Forte. Melhor coisa que eu consegui até hoje. Seu filho... Sua filha mais velha tem... Seis. Seis anos. Presta atenção, gente. 41 anos de mercado, a filha mais velha dele tem seis anos. Até me emociona. Aí eu perguntei para ele, uma conquista marcante, né? Filho. É, porque foi o que eu mais homogenei na minha vida. Eu só vim ter agora há pouco tempo. Os dois. Que show, cara. De seis e um de dois. Que legal. Gente, que lição. Olha o conteúdo do podcast, cara. Tem algum trader que é a sua inspiração? Tem. Tem, tem sim. Tá, teve sim. Tá, teve gente que me inspirou bastante lá fora, tá? E aqui dentro também, garra e vontade de vencer na vida. Um foi o Serrete, né? Que nós conhecemos ele. Também veio da mesma safra, Edson Serrete. O Lombardi por si mesmo também, né? Aquela garra, tá? E um pessoal lá de fora que eu conheci, que também veio do nada e ficou grande do nada, tá? Legal. Show de bola. Cara, quem é o galã do mercado financeiro? Aqui pode vir a zoeira, tá? Quem é o galã do mercado financeiro? Puta, galã, cara. Agora você me pegou, hein? Você vai falar com o Lombardi. Galã, tio rico. Cara, tio rico, as pessoas são loucas pra saber quem é o tio rico, cara. Não vou falar. As pessoas são alucinadas pra saber quem é o tio rico. Não vou falar. Porra, por quê? Aí, pega o... Cara, o cara é louco. Bacana. Conhece muito de mercado agressivo. Sabe o que faz. Dá porrada nas operações. Que legal. Sabe o que faz. Que legal. Bom, agora você não conhece o tio rico, mas você conhece alguém agora que conhece o tio rico. Sabe o que faz. Show. Já foi pactual, já foi garantia e é dono do seu próprio banco. Que legal. Olha, gente, tá quente, tá muito quente agora as dicas, né? Já melhorou, você já achava que ele... Você não fazia ideia de onde ele era, mas você já sabe que ele é dono do próprio banco. Show. Cara, cara top. Show. E muito agressivo nas operações. Pesado. Pesado. Opera pesado. Imagina. Show. E entra pra ganhar, não entra pra perder. Que bacana. Ô, Frája. Truco, cerveja ou churrasco? Tudo junto. Tudo junto e misturado. É claro, porque senão não é uma bagunça, não tá completa. Foi, agora conta aqui pra mim. Dólar ou índice? Dólar. Tá. Análise técnica ou fluxo? Nenhum dos dois. E fluxo? Vai, bem obrigado. Adoro, gosto demais. É bom demais. Era pra gente encerrar, tá? É... O Paulo Guedes. Como é que você definiria essa figura? Antes ou depois? Tem muita diferença? Patrão. Cabeça, crânio. Gente boa demais. Garra. Sabe o que faz? Não sabe mexer no mouse pra operar, mas... Não precisa, né? Gente boa demais. Crânio, cabeça, sim, a milhão. Dá aula em qualquer coisa, qualquer mercado. Tá? Tanto que os discípulos deles, todos eles, se deram muito bem. Boa. Pode ver até pelo Andrezinho, né? Sim. Que era operador DI. Sim. Na época, né? Ficava na linha com a gente lá também. Passando ordem DI e hoje é dono do banco. Né? Conseguiu pegar o banco falido e levantou o banco de novo. Boa. E o outro, ali, o que é dono do C6. Tá. Né? E? E depois? Legal. Tocando pro seu próprio fundo. Bem administrado. E agora, como ministro, você viu o que ele fez com o Brasil, né? Pegou quebrado. E tá entregando ele quase que zerado, né? Eu concordo. Eu concordo. Eu deixei por último. Inclusive, coloquei para o Guedes porque... O cara é uma aula. É uma aula à parte. É. Não se usa mais aula. Não se usa mais esse termo. Agora é aulê. Aulê. Né? Tira o chapéu pra ele. Paga um pau pra ele. Não de hoje. Vai já de muito tempo. Show. Top. Frágil. Agora vamos embora. Obrigado. Imagina, eu que agradeço estar aqui. E quem precisar... Foi show. Sabe onde me achar. Foi show. Foi maravilhoso. Valeu. Eu agradeço. Obrigado. Meu jovem. Você que vai ficando por aqui... Cara, que aula do podcast. Assiste do início ao fim, cara. Do início ao fim. Tá? Se você chegou até aqui, você vai dar um replay. Você vai indicar esse cara pros seus amigos, etc. Enfim, tá? Então chama seus amigos também pra seguir a gente aqui no YouTube. Seguir a gente aqui no Instagram, tá? Arroba Os Traders Podcast. No YouTube, Os Traders Podcast. Esse roxo que vos fala aqui, palpiteiro, que não sabe nada, mas traz gente boa. Arroba Vasco Mamed. E até o próximo episódio. Valeu. Obrigado. E aí 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 E aí